Senhoras e senhores, muito boa noite. A número regimental declara aberta a segunda reunião extraordinária da Comissão de Cultura da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência solicita, senhores deputados e deputada, que façam seu registro biométrico no terminal, para tanto, aperte com o comando, registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi confirmada. Desde já, ex-presidente agradece a presença do deputado, membro efetivo dessa comissão, deputado Marquinho Lemos, deputada Beatriz Serqueira, presidente da Comissão de Educação, que também nos prestigia aqui nesta audiência pública. Muito obrigado, deputada, pela presença. E queremos registrar e agradecer também a presença do deputado Cristiano da Silveira, que também nos prestigia com a sua presença. Comentamos a todos e todas, através do João Miguel, secretário adjunto da Cultura, no governo passado, sempre presente nas questões culturais. Esta reunião... Bom, antes de entrarmos na finalidade, a presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a debater os impactos do encerramento das atividades da Rádio Inconfidência, AM, para a adversidade cultural mineira e a receber, discutir e votar a proposição da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. E, neste momento, passo a convidar para tomar assento à mesa de trabalhos as seguintes autoridades. A senhora Alessandra César Melo, presidenta do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais. A senhora Alessandra César Melo, presidente da Rádio Inconfidência. A senhora Maria Madalena Rodrigues da Silva, vice-presidente do Conselho Estadual de Política Cultural, do nosso CONSEC, senhora Florencia Posnacki, coordenadora regional do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Representando neste ato, a senhora Luísio Lopes, representante do Fórum pela Democratização da Comunicação em Minas Gerais. Portanto, seja bem-vindo, Florencia. Muito obrigado pela presença. Convidamos também a senhora Isabelle Moraes, narradora da Rádio Inconfidência. Convidamos ainda, para tomar assento a essa mesa, o senhor Ricardo Parreiras, apresentador do programa, a Hora da Saudade. Queremos, desde já, em nome da Comissão de Cultura da Assembleia de Minas Gerais, agradecer a presença de todos os convidados e convidadas que compõem conosco esta mesa de trabalhos, também toda a plateia, funcionários, servidores da Rádio Inconfidência, que também nos honram com as suas presenças, profissionais da imprensa. nosso muito obrigado pela presença, pela participação nessa audiência. Quero saudar também aqui, registrar a presença do deputado estadual, Celindo Citrocel, que realizou também uma audiência, não neste modelo, porque teve um foco, de certa forma, um pouco diferente, na Comissão de Trabalho, mas que nos honra com a sua presença também nesta comissão. Quero fazer a leitura aqui de uma correspondência do deputado professor Wendel, que é membro efetivo dessa nossa comissão. Celente senhor presidente, na condição de presidente da Frente Parlamentar em defesa dos atingidos por barragens em Minas Gerais, fui convidado a participar da sessão solene dos 90 dias da tragédia de Brumadinho na Câmara Federal em Brasília, motivo que me impede estar presente na reunião de logo mais às 19 horas. Na ocasião, reafirmo minha posição de defesa à rádio em confidência, AM, Patrimônio Cultural e Material do Povo de Minas Gerais. Deputado professor Wendel. Bom, antes de passar aqui a palavra ao autor proponente desta audiência, eu quero aqui reiterar também o nosso apreço, o nosso reconhecimento a este grande patrimônio de todos os mineiros, todas as mineiras, que é a rádio em confidência. Já há mais de 80 anos de existência, tendo aí uma audiência por todas as Minas Gerais, levando informação, entretenimento, lazer, enfim, promovendo aí aquilo que há de mais belo através das emissoras de rádio, que é a comunicação. Então, desde já, nosso carinho, sejam todos bem acolhidos a esta nossa audiência pública, que é uma audiência, de acordo com a nossa comissão, com o próprio proponente, uma audiência propositiva, que visa realmente resguardar, assegurar, essa história tão bonita que é da nossa rádio em confidência. Neste momento, eu passo a palavra para o deputado Marquinhos Lemos, autor do requerimento que deu origem a esta reunião para tecer suas considerações iniciais. Boa noite, senhor presidente, nosso colega, deputado Bosco. Cumprimento também os colegas aqui da mesa. Quero agradecer a presença e registrar aqui a presença da nossa deputada, colega, que também está aí atuando no dia a dia aqui da Assembleia. Agradeço também aqui o nosso companheiro, Cristiano, nossa deputada Bia, nosso companheiro deputado Cristiano, Selim e todos esses que atenderam o nosso convite e estão aqui para discutir um assunto tão importante que é a manutenção e, principalmente, a valorização, ainda mais nesse momento, da nossa rádio em confidência. Naquela audiência, como foi registrado aqui, quando a Comissão de Trabalho promoveu, uma das coisas que foi muito discutida aqui, a questão dos funcionários, dos profissionais dessa rádio, pessoas que estão na rádio há muitos e muitos anos. e eu queria, quando a gente entrou aqui com o requerimento, nós chamamos também, queríamos chamar a atenção, que não é menos importante, claro, mas do valor histórico, cultural, e o significado dessa rádio para o povo mineiro, porque ultrapassa as questões profissionais, a questão do trabalho, e venho atender um outro lado, e a gente que vem do interior, eu que sou lá do Jequitonha, a gente conhece o que é a rádio em confidência. Hoje, eu estava conversando com algumas pessoas, e lembrando de programas da rádio em confidência, que meu pai e minha mãe ouvia toda manhã. era a rádio que ficava em cima lá do armário, e onde ligava desde o dia amanhecer até a noite, na hora de dormir, a rádio ficava ligada. Claro que era uma época que os meios de comunicação eram muito reduzidos, mas a rádio tinha e tem essa importância, principalmente no interior de Minas. A rádio AM, ela, muito mais do que achar que vai ser uma rádio que não tem mais como competir com a rádio FM, que não tem mais como competir com os novos meios de comunicação, é o contrário. Ainda é a rádio que chega lá no interior, que chega lá no grotão, que chega lá na casa daquela pessoa que precisa de informação, e os programas que a rádio sempre teve e transmitiu. Eu estava lembrando de uma pessoa que eu conheci, que era o Geraldo Eustáquio, que era o programa, se não me engano, acho que era Fetaeng no Campo, um nome que ligava de manhã para ouvir aquilo, o abraço que ele mandava para a pessoa lá no interior e tal. Isso tudo parece que é coisa do passado, mas não, ainda tem um significado e tem uma importância muito grande para nós. E a gente fica triste quando a gente vai ver agora, com essas questões da discussão da rádio Confidência AM, e você vai ver que uma campanha simples de vacinação não está tendo na rádio. Campanhas que justamente seriam as pessoas que mais precisam ser informadas, que estão lá no campo e não estão recebendo essa informação, não têm essa campanha na rádio, talvez porque o governo ache que a rádio seja tão insignificante, que não precisa, e que não tem esse poder de levar essa mensagem lá, quem mais precisa se orientar. E a gente vê isso, como é tratada essa rádio. E por isso que eu falei com a nossa colega presidente do sindicato que, muito mais que discutir a importância do papel e a questão trabalhista e o valor profissional e tudo, mas nós temos que discutir também o papel importante que a rádio tem na comunicação. e na comunicação desse povo mineiro que está lá no interior. Então, eu acho que a forma com que esse governo tem tratado várias coisas, em várias áreas, mas principalmente isso aqui, no caso da rádio em confidência, é que nos deixa chocados. porque, pelo que a gente ficou sabendo, presidente Bosco, em momento algum, os funcionários foram chamados para discutir o futuro da rádio, para discutir alternativas. Já foram direto falando do corte, do fim da rádio, do fechamento, em breve, dessa rádio, sem ouvir aqueles que poderiam estar contribuindo com a experiência que têm, com todos esses anos de trabalho que todos eles têm, com o conhecimento do dia a dia, tanto financeiro como do próprio funcionamento da rádio, poderiam estar contribuindo com o governo, apresentando, eu tenho certeza, outras alternativas, se o problema é hoje, já que virou moda, de janeiro, é tudo falar só em cortes, e falar em redução, é só financeiro, financeiro, eu tenho certeza que, se tivesse deixado os funcionários e as pessoas que possam contribuir, elas estariam apresentando já para o governo uma proposta alternativa para a rádio em confidência. Então, o que nos fez solicitar, requerer essa audiência, foi mais, no momento, e por isso que a gente faz questão de ouvir todos os que vieram aqui, é para mostrar o valor que essa rádio tem. Talvez os profissionais da comunicação podem até achar outros para ocupar o lugar. Mas a rádio não pode ser pensada e rejeitada como se fosse um objeto que você pode abrir mão a qualquer momento. Até porque os governos passam. E uma rádio que tem 82 anos, ela já passou por vários governos. Então, nós temos que pensar isso. Quatro anos passam rápido, mas 82 anos é uma história, e não pode ser encerrada tão fria e tão rápida da forma que está sendo. Então, eu acho que nós precisamos discutir isso mais, e aproveito aqui para dizer ao presidente que eu vou estar entregando aqui um requerimento para que seja votado na próxima reunião, assim que for possível. É um requerimento onde eu estou solicitando da Secretaria de Estado e Cultura o pedido de providências para a criação de um grupo de trabalho para a proposição de medidas para modernização e melhoria do funcionamento da rádio em confidência. requer ainda que seja garantida a presença de representantes dos servidores, artistas e gestores da mencionada rádio. Então, nós estamos apresentando esse requerimento porque eu acho que é importante agora dar mais um tempo e dar oportunidade para que as pessoas que defendem a rádio, para as pessoas que estão na rádio possam apresentar um projeto alternativo para a rádio em confidência e, se Deus quiser, a gente conseguir mudar a ideia desse governo de acabar com a rádio em confidência AM. Até porque não tem sentido querer justificar isso antecipando uma coisa que está prevista para 2023. Então, não precisa estar antecipando agora. Eu acho que é o contrário. A gente já pode aproveitar e já pensar na alternativa a 2023 e não agora. Então, foi esse o motivo do nosso requerimento dessa audiência e, mais uma vez, eu agradeço ao nosso presidente Bosco por ter atendido e agradeço a todos que aqui vieram. eu quero mais é ouvir para que a gente cada vez mais entenda e fortaleça esse entendimento da importância que é a rádio em confidência para nós, mineiros, e para nós que estamos lá do interior. Muito obrigado. Jesus da palavra, o deputado Marquinhos Lemos, autor do requerimento que originou esta audiência pública. Marquinhos Lemos, que é membro efetivo da nossa Comissão de Cultura, que fez aqui as suas considerações iniciais. Nós, antes de passar a palavra para os nossos convidados, nós queremos também cumprimentar e agradecer os nossos telespectadores que estão nos acompanhando pela transmissão ao vivo desta audiência pública pela TV Assembleia, chegando praticamente em todas as Minas Gerais, já que a TV Assembleia tem tido uma audiência muito crescente por todas as Minas Gerais. Quero também dizer ao público presente que a nossa assessoria está distribuindo ficha para as inscrições que nós, no momento oportuno desta audiência, abriremos a palavra à participação do público no número limitado até em virtude do horário, então aqueles que se desejarem participar, deixar uma mensagem, poderão fazer as inscrições através da nossa consultoria que está aí dando este apoio. Para a gente inamizar mais ainda essa nossa audiência, como temos aqui vários deputados, deputada e vários convidados, nós vamos intercalar a participação dos nossos convidados juntamente com os nossos deputados que também têm a sua mensagem, têm a sua contribuição para esta audiência pública. Passa a palavra neste momento à senhora Alessandra César Mello, que é presidenta do Sindicato de Jornalistas Profissionais de Minas Gerais para as suas considerações. Vamos estipular um prazo de até cinco minutos, é claro que vamos ser bastante democráticos, caso, havendo necessidade, os convidados poderão novamente fazer uso da palavra, mas só para a gente dar uma dinâmica à nossa audiência, como são vários convidados, nós vamos limitar inicialmente a cinco minutos. Vamos, por gentileza, com a palavra à senhora Alessandra César. Obrigada, deputado. Boa noite. Só um minuto, gente, só puxar o microfone. Boa noite. Gente, eu queria começar a minha fala aqui explicando algumas questões, porque eu acho que está tendo um entendimento, eu tenho visto algumas matérias no jornal, algumas posições, que elas estão equivocadas em relação à questão da migração da AM para a FM. Então, eu queria dizer primeiro que a migração da AM para a FM não é obrigatória, ela é opcional. Ela está regulada por um decreto, que é esse decreto aí, 8.139, de 2013, e o decreto é muito claro e muito expresso. A migração, ela é, para a rádio de potência local, que não é o caso da Rádio Confidência. A Rádio Confidência é uma rádio de potência estadual, regional, quiçá nacional. O decreto diz lá que as rádios de potência local, que são rádios com potência de até 10 kW, 10 mil kW, elas têm a opção de migrar, porque nem para as rádios locais ela é obrigatória. Por que eu estou frisando essa questão que pode parecer técnica, mas não é? É porque um dos argumentos que têm sido usados para justificar o fim da rádio é que é inevitável, que é uma obrigação, que consta no decreto e que é irreversível. Então, eu sugiro até que quem quiser procurar na internet o decreto, está aí, 8.139, dá para ler tranquilamente e ver o que diz o texto, vocês próprios conferirem, lendo vocês mesmos e não eu falando, o que diz o texto sobre a migração. acho que isso é importante porque fica parecendo que isso aconteceu na última audiência, não está passando o próximo slide, isso aconteceu na última audiência de dizer sim que nós, é nós que defendemos a permanência da rádio AM como uma rádio integração do Estado, como a única rádio de potência elevada pública que pode alcançar todos os municípios onde não chega a rádio comercial, isso é a grande vantagem da rádio AM, a rádio AFM ela tem uma potência, ela tem um espectro de faixa que alcança reduzido, a rádio AFM é uma potência, se bem usada com bons equipamentos, um instrumento poderosíssimo de comunicação e de integração do Estado, então é importante frisar isso que não é obrigatório, é opção, o Estado se quiser não precisa fazer essa opção, ele pode permanecer com a rádio AM, até porque gente, na hora que não tiver mais ninguém no espectro AM, não tenham dúvida de que alguém vai ocupá-lo, ele não vai ficar vago, comunicação é poder, esse espectro é muito importante, lá trafegam milhares de dados, então assim, com certeza, na hora que isso não for usado, alguém vai se apropriar dele, até porque esse mesmo decreto diz que quem não fizer a migração, as rádios locais que não fizerem a migração, elas terão que se tornar rádios de potência regional, não querendo ser rádio regional, devolve ou torga para o Estado, para a União, aí a União vai dar a destinação que ela quiser, as teles estão assim, todo mundo de olho nele, para trafegar dado lá, então, por trás de tudo isso, gente, tem também uma grande disputa comercial, sabe, não é meramente só uma questão de modernização, até porque não estamos modernizando, a gente está migrando de um sistema analógico para outro analógico, quem está modernizando a rádio no mundo inteiro, está migrando do sistema analógico para o digital, mantendo a M, ninguém vai abrir mão de uma faixa dessas, ninguém vai, a hora que o Estado abandonar, como chegou dito anteriormente, que nem a migração seria pedida, que o Estado não teria interesse nem na migração, chegou a ser dito também que o Estado desligaria a M e ficaria esperando até 2023, quando o decreto deve se concretizar, também não sabemos se vai se concretizar, porque esse decreto de 2013 já foi adiado várias vezes, então, na hora que isso acontecer, se acontecer, alguém, com certeza, vai correr atrás dessa faixa, desse espectro. Então, a rádio Itatiaia é uma rádio de potência regional, pega toda Minas Gerais e ao redor dos Estados que fazem divisa com Minas Gerais, pega parte do Sudeste e pega a América Latina. A noite é uma potência, porque tem uma explicação técnica, não vou entrar em detalhes, mas à noite a onda do rádio ela trafega melhor. Então, às vezes, durante o dia você pode não ouvir em um determinado horário a rádio muito bem por questões atmosféricas, mas à noite você pode ouvir muito melhor, é por uma questão física. Não vou me estender, mas é assim que funciona a rádio, a rádio Confidência e todas as rádios AMs no Brasil. Passou ou não, não é, gente? É isso que eu já disse, qual que é a vantagem para uma rádio de potência local AM migrar para a FM? Ela não vai perder público, ela vai atingir o mesmo público que ela atinge a AM com uma qualidade maior. Se a gente, em Confidência, fizer a migração, o que vai acontecer? A gente vai melhorar o som, a qualidade do som, do sinal que chega para o ouvinte, mas vamos perder alcance. A gente vai ficar só com a região metropolitana. A gente tem hoje uma rádio, a Inconfidência FM, que pega Belo Horizonte e região metropolitana. Ficaremos com duas FM's pegando região metropolitana. Ficaremos com duas rádios operando e atingindo o mesmo público. Eu não acho que isso seja uma vantagem. Até porque o Estado precisa desse instrumento de comunicação. Até o deputado Marquinhos lembrou lá, uma coisa que a gente fica impressionado. Por exemplo, o Estado começou essa semana, que passou, uma campanha de vacinação. Lembrando a importância da vacinação e etc., contra a gripe, os cuidados. Não anunciou na rádio Confidência. Para mim, é um contrassenso. Porque a única rádio que chega em tudo quanto é lugar, é a maior rádio de potência no Estado, é a única que alcança onde nenhuma alcança. Então, teria que ter esse anúncio lá. Até por questões, se a intenção do Estado é chegar no maior número de pessoas e levar essa informação, não tem porquê nenhum sentido a rádio em confidência ficar de fora desses anúncios. E sempre fica. Então, quer dizer, um anúncio, uma parte desse anúncio destinada para a rádio em confidência já ajuda a questão financeira. Porque a rádio hoje não é superavitária. Ela depende do Estado para sobreviver, pagar suas contas de custeio e o salário dos trabalhadores. A rádio custa hoje. O investimento, eu sempre repito aqui, não é custo, é investimento, porque comunicação é investimento, direito, e está prevista na Constituição. Lembrando que a Constituição prevê a complementaridade dos sistemas. Tem que ter o comercial, o estatal, tem que ter o público. E a rádio confidência cumpre o papel de ser uma rádio pública. Então, não tem sentido isso. A maioria, a gente fez um estudo que eu vou deixar com o deputado, infelizmente, eu ia transformá-lo em uma planilha melhor, mas não consegui chegar. A gente fez uma planilha de Excel pegando todas as rádios que pediram migração até hoje no Brasil, desde que o decreto entrou em 2013. A maioria das rádios que pediram migração tem potência de 10 kW. Aqui, em Belo Horizonte, a rádio de maior potência que pediu migração tem 50 kW. A rádio de confidência tem 100. É o dobro. Apesar de hoje operar com a potência de 50 por questões técnicas. em 2011, queimou-se um transmissor num incêndio que atingiu o CTAM, o centro de transmissão da rádio AM. Infelizmente, de lá para cá, isso nunca foi recuperado devidamente. E a rádio hoje opera com a potência inferior. Ou seja, se melhorar o equipamento da rádio, a gente ainda vai chegar melhor ainda, a rádio vai chegar melhor ainda em mais municípios de Minas Gerais. Não vai dobrar a potência, porque não funciona dessa maneira, de 50 para 100, você não aumenta automaticamente na mesma proporção. o seu alcance, mas melhora muito. Então, se alguém está tendo problema com o sinal da rádio, pode ser também por esse motivo. O equipamento está quebrado e funciona de maneira precária. Então, é isso. Outra coisa superimportante, que é o mote principal da nossa defesa da rádio, além do patrimônio cultural da rádio, que ela representa, a gente tem no Brasil 25% de municípios em que não chega nada de comunicação. Não tem televisão, não tem rádio, não tem jornal local. onde chega isso? Chega a rádio AM. E por que a rádio AM chega? Pela diferença do sinal. O sinal da AM, ele propaga assim, em ondas. O sinal da FM, ele propaga em linha reta. Qualquer murinho na frente, acabou. Montanhas, ou seja, em Minas Gerais, não temos condição de ter uma rádio AM nunca com alcance, porque temos muitas montanhas. Então, isso é muito importante, gente. A gente não pode abrir mão de instrumentos de comunicação dessa grandeza. Quem não fizer as rádios de potência local, o decreto é muito claro, rádio de potência local. Ele foi feito para rádio de potência local. As rádios de potência local que não forem fazer a migração, elas terão que se tornar rádio de potência regional, aumentar o acesso. Por que para isso, para uma rádio comercial, não é interessante? Porque ela quer as rádios locais dos municípios. Ela quer atender aquele público dele, ela não quer atender o Estado inteiro. Quem tem interesse e o dever de levar a comunicação de qualidade para todo o Estado? A rádio pública. A comunicação pública. Comunicação é um dever do Estado, um direito do cidadão. A comunicação pública. E acho que, se bem aproveitado, e a gente tem propostas para que a rádio seja bem aproveitada, tanto AM quanto FM, é um ganho gigantesco. Você poder contar com o instrumento dessa magnitude. Porque todo mundo diz que vai acabar isso, vai acabar aquilo, e rádio nunca acaba. Nós estamos vendo aqui na capital até conglomerado importante de mídia, o tempo, por exemplo, investindo pesadamente em rádio, não em televisão, não tanto em impresso, mas na internet e na rádio, nas rádios. Outra coisa que não é verdade, é que não existe equipamento para trocar para rádio. Isso não procede. A Itatiaia acabou de comprar um equipamento novo, novinho, para o seu CTAM, o seu centro de transmissão AM. Novinho. Está sendo instalado nesses dias que estão correndo agora. Tem gente trabalhando no CTAM da Itatiaia, trocando equipamento. A Itatiaia comprou todo o equipamento novo. Então, nós temos possibilidade de recuperar o equipamento da rádio Confidência, ou comprar um equipamento novo, ou trocar peça, ou comprar um equipamento novo. Então, não procede também a informação de que não teria como, que é um equipamento valvulado, obsoleto, etc., e que ele não tem conserto mais. Ele tem conserto e ele pode ser trocado por um novo. Depende do interesse do Estado. E a gente, inclusive, vai até deixar aqui depois, com todo mundo, até mesmo sites que as empresas que fornecem esse equipamento. São muitas. E, pelo que a gente tem informação, o próprio governo do Estado da rádio Confidência pediu já para a cotação para saber os valores exatos desses equipamentos. É isso que eu já falei. As outorgas serão devolvidas para a União. E vocês podem escrever e guardar a minha fala. Se isso acontecer, eu espero que não. De imediato, alguém vai pegar. Alguém vai pegar esse espectro. Não tenham dúvida. Isso é como eu disse. Poder e comunicação não tem vácuo. É tudo muito importante. E, logo, vai ser ocupado por alguém. Então, eu queria esclarecer essas questões, porque eu acho que elas são o fundo do debate que está acontecendo e dos argumentos que estão sendo usados pelo Estado. O nosso argumento, resumindo agora, é esse. Pode recuperar. Não precisa migrar. Não é obrigatório migrar. O pedido de imigração já foi feito pelo governo do Estado. Já foi feito. Já está lá no site da Anatel o pedido de imigração. mas ele pode abrir mão disso. Todas as rádios fizeram o pedido de imigração. Mesmo as que não têm interesse de migrar, a maioria fez. Por quê? É um terreno muito incerto. Deve finalizar, a previsão de finalizar a migração da AM local para a FM está prevista para 2023. Até lá, gente, muita água vai passar debaixo da ponte. Vai passar a questão financeira dos Estados. Vai passar a discussão sobre a comunicação pública. Vai passar uma discussão importantíssima que o Brasil está se furtando de fazer, mas que uma hora vai ter que fazer. Qual sistema nós vamos querer de rádio no Brasil? Qual sistema? Porque a televisão já está digitalizada. Qual sistema? Nós vamos adotar um sistema de digitalização estadunidense? Vamos adotar um sistema de digitalização europeu? Porque isso está em branco. Está em branco. Por quê? Porque há uma disputa comercial entre as empresas estadunidenses produtoras de equipamento, as empresas europeias produtoras de equipamento. E o Brasil não conseguiu equalizar essa disputa e isso está em branco. A proposta que tem sido feita por quem defende as rádios comunitárias é que se crie um sistema próprio, desenvolvido em conjunto com a América Latina. Então, sim, proposta, gente, para resolver, tem demais para resolver esse problema, para melhorar o sinal, para melhorar o conteúdo. O que nós queremos é o seguinte, até 2023 não tem espectro dentro da FM para abrigar a Rádio Confidência e nem sabemos se terá. Nem sabemos se terá. E se não tiver, podem ter certeza, quem vai ficar de fora não são as rádios comerciais, serão as rádios públicas. Então, o que nós desejamos é que temos até 2023, teoricamente, esse prazo pode até ser estendido, porque ele já foi estendido N vezes desde 2013, quando foi publicado o decreto. Então, a nossa defesa é manter a Rádio Confidência, Confidência no Ar, e abrir uma discussão com o governo, com os trabalhadores, com a sociedade civil, sobre a questão da comunicação pública, da Rádio AM e como faremos com esse modelo. Isso é o mais importante. não precisa desligar o sinal, não precisa acabar com a rádio, não pode abrir mão de um instrumento desse. Nós temos ainda um longo caminho pela frente para fechar, para discutir sobre isso. Então, aproveitar esse tempo para a gente sentar de maneira harmoniosa, conjunta. Os trabalhadores têm muito interesse, inclusive agradecemos essa proposição do deputado Marquinhos Lemos, porque esse é o nosso interesse, de quem trabalha dentro da rádio, de sentar com a sociedade e discutir isso, essa questão a fundo. Isso é a questão de soberania. Para além de tudo, é questão de direito, de poder e de soberania. É isso. Muito obrigado à senhora Alessandra Melo, presidente do Sindicato Jornalistas Profissionais de Minas Gerais. Muito obrigado pela contribuição, participação. E, neste momento, passo a palavra ao deputado Cristiano Silveira. Obrigado, Bosco, nosso presidente aqui da comissão. Cumprimentar o deputado Marquinhos, autor do requerimento. Cumprimentar o deputado Celinho de Citrocel, a deputada Beatriz Serqueira, os convidados da mesa, Alessandra, que é presidente do Sindicato Jornalistas, o Ronan, presidente da Rádio Confidência, Maria Madalena, do Conselho Estadual da Política Cultural, Florença, do Fórum Nacional pela Democratização, a Isabelle Moraes, narradora da rádio, e o Ricardo Parreiras, também que é apresentador do programa Hora da Saudade. Bem, eu vou tentar, presidente, ser o mais objetivo, porque eu acho que aqui, tanto na exposição do Marquinhos, quanto na primeira fala da Alessandra, eles foram bastante objetivos, e de muito conteúdo de formação das razões do que nós estamos fazendo aqui e por que somos contrários a esse fechamento da Rádio Confidência. Eu só queria resgatar o contexto que isso está acontecendo. Nós estamos num contexto de pouco mais de 100 dias de governo, de que nós, deputados, não temos feito outra coisa nesse início de mandato se não discutir desmonte, destruição e fim das políticas que são relevantes para o povo mineiro. Não temos feito outra coisa. A Bia está aqui, eu já estive com a Bia para menos umas duas, três audiências com ela na comissão. É fim de escola em tempo integral, que hoje atende 111 mil alunos, 9 mil professores, programa importantíssimo. Tivemos discutindo retenção de bolsa da FAPEMIG, que atinge 5 mil alunos, recebe a bolsa de 400 reais, vocês devem conhecer alguém que está sendo afetado, as instituições, professores, as pesquisas interrompidas. Aí recebe os trabalhadores da UAE, vamos discutir se é um problema dos trabalhadores da UAE que estão sendo demitidos, presta serviço relevante e alguns pontos e unidades da UAE superavitarem pela arrecadação que tem ali da emissão das notas, os DAE, documentos de arrecadação. E aí o vigilante da escola que vem porque está acabando os vigilantes na escola. Então, assim, o negócio surreal, surreal. Em 100 dias, nós não fizemos outra coisa se não discutir, lutar, tentar resistir com a destituição ou destruição de políticas públicas relevantes para o trabalhador, para os mais pobres nos estados de Minas Gerais. Eles dizem que é o jeito novo de governar. O jeito novo de governar tinha um discurso na campanha e agora tem outra prática. É novo querer acabar com a escola do tempo integral, é novo querer terminar com as bolsas da FAPEMIG, é novo acabar com as unidades da UAE, é novo uma reforma administrativa que destitui as principais secretarias e órgãos que têm uma função relevante na gestão da política pública do povo mineiro, isso tudo é novo. Agora, não é novo para eles continuar usando a aeronave, como eles anunciaram que não fariam, não é novo para eles usar dormir em palácio, que não era governador, não era lugar de governador dormir em palácio, não é novo para eles manterem cargos comissionários dos altos salários da Secretaria de Fazenda, que já ganham os maiores salários do Estado, merecido, merecido, mas já ganham os maiores salários, ainda precisam de cargos comissionados para chegar a 30, 40, 50 mil reais de vencimento, que consomem mais de 50 milhões de reais por mês. Então, é um contrassenso, eu não estou vendo muita coisa nova nesse sentido, versão nova de uma velha história, talvez, preserva aquilo que o povo não quis, impressionante, e destitui aquilo que para as pessoas, para os trabalhadores, para o Estado, tem uma função. Então, aqui nós estamos em uma demanda terrível, nós vamos ter que fazer, Bosco, ser presidente da nossa Comissão de Cultura, uma audiência mais rápida possível, eu achei que poderia demorar um pouco mais, mas para discutir, por exemplo, essa questão da junção da Secretaria de Cultura e de Turismo. Nós temos que conversar sobre isso, o Fórum Mineiro de Cultura esteve comigo, levando a demanda, eu estive com o Roberto, que é o vice-presidente da Federação Minas, trouxe a demanda analógica do turismo, então, cara, é descabido, para vocês terem uma ideia, o orçamento nessas duas secretarias, na cultura, sei lá, não teve de execução 0,000, 49%, no turismo, 0,000, mais um 0, 8%, então, é extremamente insignificativo e relevante na lógica orçamentária, diante de um orçamento de 90 bilhões, em detrimento do impacto cultural e de negócio que esses ambientes têm. Minas Gerais é o Estado que tem o maior número de patrimônio tomado pela Unesco, Minas tem um patrimônio natural impressionante, potencial cultural incrível, potencial turístico incrível, o Estado recebeu, para vocês terem uma ideia, mais de 5 milhões de passageiros em 2017 de voo doméstico, o movimento aqui em detrimento do turismo foi em torno de 6 bilhões, o Estado não investiu na promoção do turismo, nos seus eventos, nem 34 mil reais, nem 340 mil reais, enquanto isso, em Pernambuco, foi 40 milhões de reais, então, eu não entendo, eu não entendo, você institui a política, o espaço, a gestão da política pública que tem, entre outras coisas, geração do emprego, da renda, da arrecadação do próprio Estado, dizendo que vai fazer economia, e, por outro lado, a cultura, extremamente relevante para nós, do ponto de vista da nossa identidade, da nossa história, da economia criativa, e esse debate da Rádio Confidente, ela está inserida nesse contexto, ela está inserida, a Alessandra, o que ela traça? Primeiro que o decreto não impõe a obrigação de migração para a FM pela característica e especificidade da Rádio Confidente, da sua amplitude e da sua abrangência de sinal, vai até alguns países da América Latina, ok, está pacificado, depois diz o seguinte, não, os trabalhadores não vão ser demitidos, alguns poderão ser realocados, nós vamos redistribuí-los em órgãos do governo, se alguém quiser, a gente até pensa em um PDV, mas está dizendo que vai pensar uma saída para que essa turma não fique fora. A rádio já tem a sua estrutura, eu não estou entendendo qual que é a lógica, me explica, o trabalhador vai ser aproveitado, a estrutura da rádio está instituída, não há uma obrigação legal que era o que muitos diziam, que era o decreto, não estou entendendo. Agora, por outro lado, eu entendo que o pequeno trabalhador, Marquinhos, lá no interior, no campo, nas pequenas cidades que nós conhecemos bem, vai ficar sem informação, vai ficar sem entretenimento, vai ficar sem as publicidades institucionais que ajudam na questão das políticas públicas são importantes, é extremamente possível fazer essa rádio se tornar uma rádio no mínimo equilibrada, se não superavitária. Agora, o Estado tem que acreditar, o Estado tem que entender que se trata de um equipamento importantíssimo, um instrumento importantíssimo para a promoção da cidadania, da inclusão social, da divulgação, da difusão da informação e, acima de tudo, um patrimônio do povo de Minas Gerais. Então, brevemente, quero dizer que nós estamos juntos nessa luta, acho que temos boa chance de sensibilizar os demais colegas e deputados e tenho aqui uma resistência na casa. Volto a dizer, a luta não é fácil, é uma política do desmonte de políticas, estruturas importantes no Estado, mas cabe a nós fazer aqui a resistência junto com os trabalhadores. Obrigado, gente. Tamo junto. Agradecemos, deputado Cristiano da Silveira, e passo a palavra à próxima convidada nossa, a Florencia Poslansky, coordenadora regional do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, representando este ato a Luísa Lopes. Por gentileza, Florencia. Aqui? Funcionando? Boa noite. Bom, duas semanas atrás, menos, dia 11, a gente estava aqui. Fizemos uma audiência muito boa, onde, além do Ronan, tinha também a Solanda, que é a secretária adjunta, ela não está aqui hoje, e, de lá para cá, a gente não avançou. Muito. Por lado do governo. Mas nós avançamos, sim. Nós pensamos, pesquisamos, nos organizamos. Eu vou falar algumas coisas assim, um pouco similar ao que a Alessandra comentou, mas é muito importante dizer que esses mal entendimentos que foram colocados lá, que a Alessandra colocou lá agora o PowerPoint, etc., eles foram falados pela própria Solanda na outra vez. Ela argumentou, eu lembro até da fala dela, ela falou assim, infelizmente, nós estamos obrigados a cumprir esse decreto, isso nos deixa muito tristes. Então, esse primeiro argumento é uma mentira. Primeira coisa. Foi claramente apresentada aqui. A rádio em confidência não se encaixa nesse decreto. Inclusive, essa questão de 2023, ela se impõe no âmbito do decreto. Se tiver uma rádio nacional, que é o caso da rádio em confidência, a gente não tem obrigação nunca. A AM está ali e vai continuar funcionando. Primeira mentira. Super importante dizer. Segunda mentira é que nem sequer o decreto estava querendo ser cumprido. Por quê? Porque, quando aplica o decreto, o decreto não fala em extinguir só a AM. Fala em extinguir para substituir por uma FM. E, para isso, precisa comprar um novo transmissor, que custa, inclusive, muito caro. Isso nunca foi discutido ali. Então, primeiro, eles não querem cumprir o decreto. Segundo, nem sequer se eles quisessem cumprir o decreto, seria assim, porque não tem discussão de chegar a uma nova autógrafa de FM. Então, esse é um argumento importante de a gente dizer, é que o governo nos apresentou uma narrativa, uma discussão que não cabe na realidade. E aí, quando você está aqui do meu lado, a gente conta com você para você poder levar isso lá para a Solanda, para ela ficar ciente. Terceira mentira, que foi colocada aqui de novo no PowerPoint, o argumento técnico. Ela disse, explicadamente, nem se eu fosse na Rússia querer comprar alguma coisa, isso não existia. Quem estava na audiência está lembrado, não estou inventando nada. Pronto, foi mostrado ali que tem material no Brasil, à disposição, baratinho. A gente até orçou mais ou menos alguns 100 mil, 200 mil reais, que é mais ou menos o que o governo investe para comprar uma propaganda na Globo, hoje, para poder divulgar uma campanha de saúde pública. Então, esse dinheiro existe e não é tão pouco. essa discussão é muito importante porque, na última audiência, foi trazida a discussão para um argumento meramente técnico, considerando que tinha o pleno acordo, plena determinação em defender a comunicação pública. Hoje, nós podemos dizer que isso é mentira, eles vão ter que trazer outros argumentos. Isso quer dizer o quê também? que essa determinação é profundamente política. De novo. Porque, se acabar com a M, acaba com o alcance, com a especificidade da rádio, e logo em seguida acaba com a rádio, de fato. E isso é um processo de suquetamento que a gente já viu. Historicamente, você enfraquece um bem público para depois poder dizer que não tem rendimento, não funciona, então, a gente entrega. Hoje, a gente está na possibilidade de impedir isso. E aí, uma outra coisa importante que eu vou trazer aqui, nessa reflexão, é que a discussão da rádio, ela é uma questão que aí é hoje, por causa, graças a essa mobilização, a gente está unida a imobilizado, trazendo em defesa da comunicação pública. Mas a rádio, ela não está sozinha. A gente precisa pensar que, se é uma questão política, o governo precisa enxergar a política pública de comunicação como um todo. a rádio e a TV Minas são as dois carros-chefes principais, mas tem toda uma reflexão de comunicação pública que o governo precisa trazer. E isso se faz dentro de quê? Da empresa mineira de comunicação, a EMC, que foi, inclusive, um projeto de lei que foi apresentado por um deputado que está aqui, o Céline Citrocel, e que é um grande avanço justamente porque permite consolidar todo esse aspecto dentro de uma empresa só, como, inclusive, a escala do Brasil tinha com a EBC, e fortalecer a busca de recurso, facilitar a transparência, organizar, inclusive, a situação dos trabalhadores que estão agora numa situação extremamente complicada, porque eles estão ficando, das duas empresas, no mesmo prédio, de não ter os mesmos direitos. Então, isso é a primeira coisa. E é uma dívida que vem do governo anterior que a primeira questão, eu falei isso da outra vez, mas vou falar isso de novo, a primeira coisa que o governo tem que fazer antes de discutir qualquer extensão de qualquer coisa é isso, é construir, fortalecer esses instrumentos que existem, que só precisa implementar, e, a partir daí, dentro dessa discussão, que dentro da EMC tem o quê? Tem o Conselho Curador, que é o lugar onde a sociedade tem lugar, tem direito para poder participar, porque, numa comunicação pública, quem manda na comunicação pública é a sociedade, é a grande diferença com a comunicação privada, a sociedade tem o direito de escolher o que ela quer ver, assistir, ouvir, dentro desse Conselho. Então, é dentro desse Conselho que a gente precisa dizer onde vai ser essa busca de recursos, se tem que acabar ou não, é ali, a sociedade que é soberana para poder estar organizando essas coisas. Então, mais uma vez, pena que, entre essa audiência e a outra, não houve sinalização do governo em querer conversar, estamos aqui ouvindo de novo, Ronan, você está com, vai sair aqui com uma lista de requerimentos alta, aí mais gente, bota fé, você está lá e você vai conversar com a sua mãe. E o mate, que é o secretário, nós precisamos, realmente, avançar com essas questões. Então, terminando, dizendo que essa discussão política se resolve com questões políticas, nós precisamos, sim, organizar essa visita técnica, precisamos que esses pedidos sejam suspendidos diretamente, o governo tem a possibilidade de fazer isso, só suspende esse pedido e vamos para a frente, implementar urgentemente o Conselho Curador da MC e o Conselho Estadual de Comunicação, que são as instâncias legítimas para a gente conversar, e amplir diretamente uma reflexão. A gente acabou de falar aqui, esse dinheiro para poder consertar o trânsito, é o dinheiro que o governo não investe na comunicação pública e vai investir na comunicação privada. Uma colega aqui, a Valesca, até comentou que o levantamento anual de gasto que o governo está fazendo é de 180 milhões de reais, 140 milhões de reais por ano, investindo na comunicação privada através de recursos públicos. Então, o dinheiro existe, essa discussão de recursos é uma mentira, nós precisamos estar todos juntos nessa mesa e defender e que, de fato, seja implementada essa comunicação pública. O governo de Minas está com duas joias na mão, que é a Rádio Confidência e a TV Minas. Então, vamos valorizar, a gente não está aqui para entrar em uma discussão matemática de comerciante, dizer que isso custa caro, não vai gostar, nós estamos falando de responsabilidade pública, de governo. Então, vamos aí para frente e queremos, na próxima audiência pública, ter resultado mesmo para o governo que nos apresenta os avanços. Se não, realmente não adianta. Obrigada. Agradecemos a participação da Florenci. E, neste momento, eu passo a palavra também à deputada Beatriz Cerqueira para as suas considerações. Bom, gente, boa noite. Quero dar aí um boa noite especial a todo mundo do movimento Fica em Confidência, movimento ao qual eu já me incorporei. Cumprimentar e parabenizar o deputado Marquinhos, deputado Bosco, cumprimentar os meus colegas parlamentares, cumprimentar essas mulheres guerreiras de luta e maravilhosas que compõem essa mesa. O mundo será melhor pelas mulheres. Me desculpem. A maioria que é de homens, mas me permitam, porque a Alessandra e a Flor já deram um recado. A Alessandra foi muito pedagógica, quase uma professora, mas muito didática em trazer os elementos no seu conteúdo. Eu queria, presidente, antes de seguir a minha fala, perguntar se o secretário de Estado da Cultura, se ele enviou alguma justificativa para o não comparecimento a essa audiência. Pessoal, o Marcelo, na última audiência, ele tinha acabado de se internar pela Dengue e ainda está em estado final de recuperação, já está em casa, obviamente, mas ele pediu para esclarecer essa situação. Eu faço essa pergunta porque eu acho as audiências públicas muito importantes e eu passo, às vezes, por algumas experiências dos secretários não aparecerem em audiências públicas. E eu acho isso um desrespeito com a Casa Legislativa. Então, por isso que, primeiro, eu perguntei, no caso dele, há um problema de saúde, eu me recordo que havia sido dito na audiência anterior, mas eu acho fundamental, porque isso aqui não é um evento, é um processo legislativo muito importante. Ainda antes de dar sequência, eu perguntaria, porque nós já tivemos uma audiência de iniciativa do deputado Celinho, do Citroxel, na comissão de trabalho, e nessa audiência, ao final, um encaminhamento foi a criação de uma comissão formada por representantes da secretaria e funcionários da rádio para buscarem soluções conjuntas. Pergunto quantas reuniões aconteceram dessa comissão. É porque esse foi um encaminhamento, sabe, Busco? Quando nós finalizamos, a subsecretária disse, olha, estamos dispostos a construir. Então, nós, rapidamente, eu e o Celinho, como bons sindicalistas, agarramos aquela informação, então, vamos transformar em uma prática. E daí, então, foi dito, então, vamos formar uma comissão e vamos tentar fazer as construções acessárias. Então, por isso que a memória, qual eu agradeço à consultoria por ter feito a memória, da última audiência, ela é muito importante, porque foi tirado o encaminhamento que, evidentemente, se esperavam resultados ou possibilidades trazidas aqui a essa audiência pública. Bem, vocês sabem que eu faço parte já do movimento Fica em Confidência. Na última audiência, vocês deram uma aula sobre a importância da cultura, sobre a importância da rádio em Confidência AM para a cultura em Minas Gerais. E eu tenho aprendido, embora eu seja da área da educação, que os ataques geralmente começam pela cultura. É fundamental tirar a identidade cultural de um povo quando você quer transformá-lo, você tirar de direitos para mercadorias e quando você quer implantar uma teoria nova. Minas Gerais está com uma teoria nova. Antes, a gente combatia o Estado mínimo. Agora, a gente está combatendo o não-Estado, porque é disso que nós estamos tratando aqui em Minas. É o não-Estado, é a negação do Estado na presença da vida das pessoas. Então, o Estado aqui, a concepção que está em curso é de retirar o Estado de tudo o que for possível. E, por isso, eu dizia na última audiência que esse debate em relação à rádio em Confidência tem a ver com isso, de retirar o Estado até do rádio, até de ouvir as pessoas. E eu fazia um debate macro, que pode não ter muito sentido com essa discussão concreta, mas que eu estou convencida de que tem tudo a ver. Nós estamos lutando, uma luta pela cultura versus o não-Estado. E o não-Estado que também não tem cultura, porque a cultura é uma questão de mercado. e o mercado decide o que é a cultura a partir daquilo que você pode pagar. Se você não pode pagar, então você não tem. E a identidade cultural de uma Minas, que são muitas, com essa relevância sendo cada vez mais diminuída. Eu não quero me estender, mas eu quero dizer para vocês que nós precisamos fazer um debate de que outro caminho é possível. Se nós permanecermos em Minas Gerais com o debate da austeridade fiscal, que não somos nós que estamos fazendo, é o governo, parte da mídia corporativa, esse caminho não vai recuperar Minas Gerais. Nenhum caminho que retire investimentos públicos recupera. Nenhum caminho que o próprio Estado promova demissões recupera. Nenhum caminho que o Estado diminua a sua presença na vida das pessoas recupera a economia. não há nenhuma história exitosa no mundo de que, quando o Estado se retira, retira da cultura, da saúde, da educação, minimiza a segurança pública, este país ou este Estado recupera o seu desenvolvimento econômico. Nós não recuperaremos o desenvolvimento econômico trilhando esse caminho de não Estado ou de menos Estado. E eu vou repetir aquilo que eu apresentei, porque aí também eles nos perguntam, mas então o que fazer? vamos rever a política de benefícios e renúncias fiscais. Vamos discutir os grandes que não pagam impostos em decorrência da população que paga imposto. Nós vamos ter no orçamento de 2019 um bilhão, não, desculpa, 4,6 bilhões de renúncias, de receitas próprias. No momento de crise financeira, o Estado pode renunciar a receitas próprias? Quem são os amigos do rei que têm essa renúncia e que não pagam os seus impostos? Nós precisamos inverter, porque senão nós vamos continuar discutindo pela despesa, pela despesa, e a despesa, e a despesa, e o corte, corte, corte na cultura, na educação, na saúde, na vida do povo, sendo que aqueles que poderiam contribuir mais com a economia estão isentos, porque o Estado os isenta. Se alguém aqui, ninguém vai no supermercado e diz, tira o imposto, por favor, quero ficar isento de pagar esse imposto, eu vou pagar essa mercadoria, por favor, tira o imposto, vai andar com o seu carro, por favor, me isenta do meu IPVA, me isenta do meu IPTU, isso não nos cabe, mas aos grandes a isenção e a renúncias de receitas. Então, esse debate, eu acho que ele precisa ser reforçado e é preciso o Minas Gerais, enquanto o governo, ter coragem. Coragem para discutir com o governo federal aquilo que o governo federal nos deve. Não somos nós que devemos ao governo federal, é o governo federal que nos deve bilhões de reais em relação à lei Candir, essa conta precisa ser acertada. Não ter coragem de fazer esse debate trará prejuízos irrecuperáveis a todos nós. Para finalizar, mesmo, presidente, eu queria pedir licença ao senhor para rapidamente fazer um relato e uma prestação de contas de algo que não tem a ver com a rádio em confidência, mas que me chocou profundamente. Quando as pessoas morrem e nós fazemos homenagens a elas, a homenagem de dizer o seu nome, todos repetem presente, a homenagem de fazer ser uma manifestação em repúdio porque essa morte foi resultado de um assassinato, e a forma da nossa cultura popular de, no trajeto das nossas procissões católicas, nós temos, com a serragem, ser desenhado as nossas homenagens. Me chocou profundamente um guarda municipal de Ouro Preto achar que tinha o direito de pisar na homenagem feita a Marielle Franco. Ele não tinha o direito, aquele ato era ilegal, guarda municipal não tem o arbítrio de decidir se o nome da Marielle Franco deveria ou não constar nas ruas de Ouro Preto. Não lhe era atribuição fazer isso. E nós precisamos aprender a reagir às violências, porque, senão, nós naturalizamos. E ele ter pisado na imagem que representava a Marielle Franco me chocou profundamente. E, hoje de manhã, eu mudei toda a minha agenda e estive em Ouro Preto. Entreguei para a Prefeitura, para a ouvidoria da Câmara Municipal e para a ouvidoria da Guarda Municipal um documento pedido providências, porque aquilo foi um abuso de poder e foi uma ilegalidade. Nós temos que respeitar mesmo quando nós não concordamos. Se ele concordava com o assassinato da vereadora, se ele concordava que não se homenageasse a vereadora, que ele guardasse as opiniões para ele, porque, na cultura popular e na cultura feita ali, ele não tinha o direito de retirar, ele só retirou a Marielle. Outros estavam sendo homenageados que não tinham a ver com a santidade, vamos dizer assim, mas ele se sentiu no direito de somente retirar o nome da Marielle Franco. Então, termino fazendo esse protesto e eu já fiz esse encaminhamento aos órgãos competentes de Ouro Preto e farei a mesa diretora da Assembleia pedindo providências. Nenhuma violência pode ser naturalizada, assim como fazer a violência de fechar uma rádio com a importância que tem a rádio em confidência também não pode ser naturalizada. Eu sou contra todas as formas de violência e a necessária reação a elas. Então, por Marielle, pela nossa cultura, pelo nosso direito de vida, e vida com dignidade e em abundância. Então, contem sempre com o nosso mandato no Fica em Confidência. Agradeço a participação da deputada Beatriz da Serqueira e, nesse momento, convido para tomar assento aqui conosco também a senhora Tina Gonçalves, apresentadora do programa Hora do Fazendeiro. A rádio em Confidência tem 83 anos e o programa 82. Bem-vindo, Dona Tina. E, neste momento, eu passo a palavra para as suas considerações iniciais, deputado Salim Citrocel, que tem um outro compromisso, para tanto, nós vamos antecipar a participação do deputado para que ele possa também deixar aqui a sua mensagem. Obrigado, deputado Bosco, presidente dessa comissão. Eu quero saudar aqui a todos os presentes da mesa, saudando especialmente o deputado Marquinho por essa iniciativa também de acumular debate, discussão em torno da manutenção da rádio em confidência AM. Também saudar os nossos demais deputados aqui, a deputada Beatriz Serqueira, o deputado Cristiano e nosso presidente, que sempre faz um trabalho importante nessa comissão aqui da casa, que é a Comissão de Cultura. Eu vou ser breve, eu só pedi para falar rápido, porque eu queria deixar aqui, mais uma vez, registrado o meu apoio do nosso mandato na luta pela manutenção da rádio em confidência. Eu tenho um compromisso agora, às 20h30, meu filho vai fazer uma consulta e eu preciso acompanhar ele no consultório médico e, por essa razão, não vou poder participar até o final. Mas fico feliz já termos realizado uma audiência pública. Naquela audiência pública foi colocado tantas razões que levou o governo atual a tomar uma decisão de fechamento ou de suspensão da rádio e alegando que isso tudo estava baseado em cima de um decreto, em cima de uma lei e que, para o Estado, não havia, para a manutenção da rádio, nenhum impedimento financeiro. O problema era legislação. E isso, hoje, a gente tem que parabenizar a Alessandra, do Sindicato de Jornalistas, a Flores, que fez uma pesquisa bastante profunda sobre o tema e ajudou agora o governo a encontrar uma solução, porque a solução vai ter que ser qual? Fica a rádio em confidência e não fecha a rádio em confidência. Porque não tem mais argumento que possa justificar o fechamento da rádio. Conversando, deputado Cristiano, e a gente fica um pouco preocupado. Não pode colocar um bode expiatório em torno de uma rádio que tem uma cultura, que tem uma história de dezenas de anos. Mas até chegaram a mim e fazer comentário, e aí eu não estou falando isso aqui de forma oficial, mas de forma oficiosa, porque a sociedade está repudiando de uma forma violenta contra essa atitude de fechamento da rádio em confidência. E até chegaram para mim e manifestaram, dizendo, deputado, será que isso não é um propósito de querer vender o terreno onde está hoje o transmissor, a antena da rádio em confidência, que vale hoje uma fortuna e que se hoje talvez não é o interesse próprio de querer fazer o fechamento da rádio. Eu não espero que possa ser isso, eu não espero que possa ser isso. Eu espero que tudo tenha uma história, a história tenha um valor imensurável. Não podemos discutir a história, a cultura principalmente. E tudo que nós já falamos na primeira audiência e já foi falado aqui, está sendo falado nessa segunda, reforça muito, mas muito, a manutenção da rádio. Nós temos algumas atividades, a deputada Beatriz Serqueira junto com o nosso mandato já assinou o requerimento e nós já estamos cobrando do governo a comissão de negociação para poder manter a rádio em funcionamento. Montamos também uma visita técnica, hoje isso está tudo alinhado com o sindicato de jornalistas, com todos os representantes que lutam por essa manutenção da rádio e nós vamos iniciar isso talvez na semana que vem já com esse desdobramento. Mas eu quero sair daqui confiante, confiante, apesar de não termos aqui o secretário de governo de cultura, mas nós temos aqui o representante da rádio, que é o presidente da rádio que está aqui e que ele possa, diante de todas as informações que ele também pode se sustentar a necessidade do fechamento, ele poder dizer aqui hoje nessa audiência que a rádio em confidência fica e não fecha porque não tem mais razão dela fechar e não tem lei que obriga ela a fechar e nós, mineiros, pedimos esse respeito e vamos lutar até o fim pela manutenção da rádio em confidência AM. É isso aí, muito obrigado, desejo sucesso a todos vocês nesta audiência e contem sempre com o nosso mandato. Muito obrigado a todos vocês. agradeço ao deputado Salindo Citrocel e neste momento eu passo a palavra deputado com a vontade, deputado Salindo Citrocel tem um outro compromisso, esforçou muito para que ele pudesse estar presente, então, portanto, em nome da Comissão de Cultura nós agradecemos mais uma vez. E neste momento passa a palavra a senhora Maria Madalena Rodrigues da Silva, ela que é vice-presidente do Conselho Estadual de Cultura do nosso CONSEC. Por favor, Madalena. Boa noite, deputado Bosco. Em nome do senhor eu cumprimento toda a mesa, mas também quero cumprimentar aqui o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Eu estive, desde o início, cujo coordenador é o Daniel Hertz, a gente discutia naquela época como é que seria quando tivesse, televisão a cabo. Não é, Glebre? Sou velha não, viu, gente? Mas acontece que, assim, eu estou, assim, bem tranquila agora, de uma certa forma, primeiro, pelo esclarecimento fabuloso que deu aqui a Alessandra, minha colega presidente de sindicato. A gente já sabe, agora com todas essas explicações que realmente não precisa acabar com a rádio de confidência. E eu acho que isso encontra eco na sociedade como um todo. Ninguém vai discutir. Eu fiquei realmente emocionada, até pedi o rumo aqui, esqueci até o que eu ia falar quando eu vi a Tina Gonçalves, quando eu vi o Ricardo Parreira. Gente, eu escutava esse povo na rádio quando eu era criancinha. É verdade. Quando eu era criancinha, esse pessoal significa tanto para esse estado de Minas Gerais, eles levaram informação. Olha, dá até vontade de chorar. Porque, assim, o Ricardo Parreira era tão famoso, esse cara era famoso um tanto, na época que eu estava na escola, eu estudava no grupo escolar Maurício Murgel. E, assim, eu acho que você tinha uma filha lá. Não tinha uma filha? Pois é. Olha, os colegas de sala ficavam assim, olha a cara ali, a filha do Ricardo Parreiras. Quer dizer, a gente ficava tão orgulhoso de conhecer uma pessoa da família desse cara aí. Então, assim, eu acho que o governo devia era catar essas pessoas todas, entendeu? E mostrá-las com muita evidência para todo o estado de Minas Gerais. A hora do fazendeiro, o meu avô escutava a hora do fazendeiro e ele tirava dali as informações para ele tratar da horta dele, sabe? E, pelo meu avô, eu imagino o que era a rádio em confidência chegando em qualquer rincão, qualquer grota de Minas Gerais, qualquer lugar onde a pessoa não tinha informação, não tinha nada. e tinha a rádio em confidência. E, até hoje, como bem confirmou aqui a nossa presidente, continua chegando. A gente acha que é muito moderno, a gente acha que está lá nas alturas, a gente acha que já passou, já está na modernidade, mas não está, não. A gente ainda lida muito mal com as novas tecnologias, a gente não aproveita as coisas do jeito que são para ser aproveitadas. Porque o que existe para as pessoas, a lei existe para as pessoas, a Assembleia Legislativa existe para as pessoas, as rádios, o sistema de comunicação, o sistema de saúde, o sistema de cultura existe para as pessoas, para o povo. Então, o governo, quando fica pensando, ah, não, mas isso daí não é uma decisão política, isso não é uma decisão econômica, é uma decisão técnica. Olha, eu sonho com o dia que os governos tomem decisões humanísticas. As decisões, seja que governo for, não estou aqui falando do outro, de qualquer um, sabe? O governo existe para as pessoas, é para nós que existe isso. Então, as primeiras pessoas a serem perguntadas, você quer, não quer, te atrapalha, não atrapalha? É a gente, a gente que tem que saber. E eu tenho certeza que a Rádio Inconfidência está no coração de todo mundo, todo mundo. Eu queria também cumprimentar aí na plateia, cumprimento a plateia em nome do meu colega, ator, Miguel Rezende, que está ali. Obrigada. 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 Para quem não sabe, quem está assistindo, o Miguel Rezende é um grande ator, ele tem mais de 30, 40 anos de profissão, eu estou fazendo 40 anos, o Miguel tem mais do que eu. Nós já trabalhamos juntos em vários espetáculos maravilhosos. Olha o que a Rádio Inconfidência tem, o Miguel Rezende, você ainda é palteiro na Rádio Inconfidência? É? Coordenador de programação. Coordenador de programação, é quase a mesma coisa. grande tudo, Miguel Rezende. Então, quer dizer, a população precisa agradecer muito essas pessoas que trabalham por uma mixaria do caramba, sabe? O maior salário lá, segundo o sindicato dos jornalistas, eu acho que é R$ 2.500, e as pessoas trabalham às vezes com falta de pessoal, levando o negócio nas costas, porque ama fazer, porque entende a sua função de levar a comunicação, de informar as pessoas e continuam. Nisso daí eu também até falo da TV Minas, que a gente já soube, dentro do próprio conselho, a gente já fez várias reuniões lá e tudo, a gente sabe que aquele povo trabalhava com quatro, cinco pessoas para fazer uma produção imensa, fabulosa, sensacional, e que as pessoas adoraram, sempre, sempre se sentiram vistas, faladas, ouvidas pela programação da Rádio Inconfidência e da Rede Minas. Então, sempre conversando com o Miguel, quem sabe agora sai, quem sabe agora sai, a radionovela, isso daria visibilidade para os novos atores, isso criaria oportunidade para as pessoas criarem gosto de novo pela interpretação, pelo teatro, formação de público. Então, quer dizer, nós temos muita coisa para fazer, nós temos coisas insuspeitáveis e inimagináveis que uma rádio, uma simples AM pode fazer. Então, eu também queria fazer um convite, já que o secretário não veio, eu estou aqui representando o Conselho Estadual de Política Cultural, que toma posse agora no dia 25, eu convido a essa comissão representativa que está sendo formada aqui, a vir se reunir com o CONSEC, CONSEC. Porque o CONSEC, o CONSEC é consultivo, deliberativo, de assessoramento, é um órgão da Secretaria de Estado da Cultura, cujo presidente é o secretário de Estado, Marcelo Marti. Então, quer dizer, nós estamos juntos, nós vamos discutir esse assunto lá dentro, venham que nós estamos acolhendo todo mundo, lógico, é um problema nosso também, é um problema do Estado, é um problema do povo. Então, assim, vamos ser mais, isso eu digo, aos órgãos governamentais, municipal, estadual, federal, vamos pensar para quem nós governamos, não é para nada, para o poste, para as máquinas, para os equipamentos, é para as pessoas que têm coração, que pensam, que gostam, que não gostam. Quando nós ouvimos, nós temos condições de levar para frente as coisas mais harmoniosamente, porque o mundo já está muito, está evidenciando muitos resultados do que nós fizemos até agora. Quer dizer, nós nos matamos, nós nos destripamos, como dizia, minha avó. Então, assim, vamos procurar uma forma de nós fazermos uma gestão para a paz, fazer arte pela paz, fazer cultura pela paz. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado, Maria Madalena, sempre participativa conosco nas questões da cultura de Minas Gerais. Ela aqui também, além de ser vice-presidente do Concec, é também presidente do Sindicato dos Artistas, está sempre presente conosco nas ações em prol da cultura. Neste momento, eu quero passar a palavra ao nosso presidente da Rádio Confidência, senhor Ronan Skoralik, por gentileza, a palavra é com o senhor. E, deputada, havia feito a indagação sobre a questão do secretário, e o senhor já fez aqui a justificativa da ausência em virtude de restabelecimento de saúde do secretário. O senhor tem a palavra por gentileza. Obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui nessa casa. É inegável o valor patrimonial histórico da Rádio Confidência e sua programação na AME. Todos nós sabemos que o ouvinte da AME tem uma ligação muito íntima com o apresentador. É diferente do ouvinte da Rádio FM, que se identifica com a programação num todo. Então, o apresentador, como a Tina, como o Parreiros, como vários outros, eles têm uma relação íntima. O Múrcio, que tinha, eles têm uma relação muito íntima com o ouvinte. Só me pegando um pouquinho na questão tecnológica, todos, não é novidade, isso já foi debatido aqui, falado, da obsolência do sinal da AME, um sinal frágil, que, sujeito a qualquer interrupção, é uma tecnologia que já não está tão na vanguarda como temos outras hoje. e talvez por isso a audiência da AME seja tão baixa como é hoje. Não por causa de sua programação, mas por causa do alcance do seu sinal e de que forma ele chega na casa das pessoas. Só para ter uma ideia, a Alessandra, ela falou basicamente muita coisa daquilo que eu ia falar, da parte técnica. para a gente ter uma ideia, hoje, durante o dia, por questões climáticas, atmosféricas, como disse a Alessandra, a rádio alcança no máximo 70 quilômetros de raio. Ou seja, somente durante a noite, ela realmente, à noite, por questões climáticas e atmosféricas, o sinal se expande com maior facilidade e ultrapassa realmente as fronteiras de Minas. Então, a gente precisaria de um recurso que fortalecesse esse sinal e, como a Alessandra disse, a gente está aberto para discutir essas questões técnicas todas e vamos conversar, obviamente, e, havendo soluções, a gente vai correr atrás dos recursos para que a gente solucione da melhor forma possível essa questão da precariedade desse sinal. É uma pena porque a rádio tem uma programação fantástica, são anos de história, de programação, de prestação de serviço, de entretenimento com o seu ouvinte, só que o ouvinte precisa receber esse sinal com uma certa qualidade, para que ele mesmo não se sinta incomodado quando sintonizar no dial e ficar ouvindo ruídos. Então, é isso, Alessandra, eu quero reforçar que realmente a gente vai sentar para discutir as questões, a gente conversou ali ao pé de ouvido antes de começarmos a audiência e queria mais uma vez agradecer, deixar claro que nós estamos muito atentos a qualquer movimento que possa mexer com as pessoas, obviamente, e a gente precisamos valorizar todas as pessoas que fazem dessa rádio hoje histórica, como ela é. Hoje, eu quero enfatizar que a nossa equipe técnica é fantástica por manter esse sinal precário no ar, ela é realmente uma equipe técnica fantástica, e a gente espera que a gente chegue realmente no consenso, numa equação de que a gente consiga superar essas deficiências da rádio. Muito obrigado a todos. Nós que agradecemos ao senhor Ronan, presidente da rádio Confidência, pela participação, e, antes de passar aqui já a participação do público que se inscreveram, quero consultar aqui os nossos convidados aqui, se eles querem deixar aqui uma mensagem, começar aqui pelo senhor Ricardo Paeiras, só dá uma lua aí para tomar, recordar aí o o time da voz. Ah, meu Deus! Quisera eu ter o dom da oratória como esse povo aqui, poxa, para chegar aqui e falar aqui as palavras bonitas, excelentíssimo senhor, deputado, minhas deputadas, senhor presidente, eu não sei falar disso, esse povo aí, esses meus colegas, me insistiram, vocês vão falar, vocês vão falar, eu não sei, eu não sei, eu sei a contar história, apresentar programa, falar com meus ouvintes, aquelas velhinhas, que me ouvem toda noite, às dez horas da noite, até meia-noite, eu falando com elas, é uma faixa etária um pouco esquecida pelos radialistas, eu estou lá toda noite, falando com elas, com eles, com os caminhoneiros, não é? Então, eu não tenho esse dom da oratória, aí eu falo assim, eu sei, é contar a história, vai lá, conta a história da Rádio Confidência, então, se vocês permitem, eu vou contando. Vocês preferem que eu continue ou quer dar a palavra à minha colega? A palavra está com o senhor, senhor Ricardo. Está comigo? Está com o senhor. Então, eu continuo, eu vou contar a história. Eu vou contar a história, é uma história muito longa, não dá para a gente contar aqui, mas eu vou falando uns pouquinho. A história da Rádio Confidência começa exatamente no dia 3 de setembro de 1936. Era exatamente 8 horas da noite daquele dia 3 de setembro de 1936. no edifício da Feira de Amostra, onde é hoje a estação rodoviária atravancando Afonso Pena, não sei por quê. Se Afonso Pena for seguindo, chegava no Mineirão. Mas botaram lá uma estação rodoviária e tiraram aquele prédio lindo, maravilhoso, onde foi a primeira sede da Rádio Confidência. E eu conto para vocês que era 8 horas da noite. quando o locutor Francisco Lessa se dirigiu ao microfone e leu o texto assim. TRI3, Rádio Inconfidência de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Estava inaugurada a rádio mais potente de Minas Gerais, uma das maiores do Brasil e do mundo. Uma rádio que já nasceu com história, já nasceu grande. Foi um sonho acalentado pelo então secretário da Agricultura, doutor Israel Pinheiro, o governador Abnerdito Varadares. Mas como o povo do interior, aqueles que moram longe, lá nos grotões, onde não ia jornal, não ia carro, não ia nada, vinha de burro, por exemplo. Lá para aquele meu lado, o cara saia botado no seu cavalinho, vinha até Bonfim, Bonfim pegava a jardineira para a Via Belo Horizonte e chegando aqui, ia na Secretaria da Agricultura, pedia orientação ao senhor doutor Israel Pinheiro. Ele chamava a equipe de engenheiros agrônomos para ensinar como plantação, como levava os problemas e eles resolviam os problemas do fazendeiro, do agricultor, do pecuarista. Então, a história começa aí. E eu, a minha história, dentro dessa rádio, se confunde um pouco, a minha história começa em 1948, quando a rádio estava celebrando 12 anos de existência. Ela hoje, se Deus permitir, dentro de mais quatro meses, ela estará completando, oitenta e três, vamos torcer para que isso aconteça. Então, oitenta e dois anos no ar. Na mesma semana que foi inaugurada a Rádio Confidência, colocaram no ar, através do doutor João Anatole Lima, engenheiro agrônimo lá da Secretaria da Agricultura, o secretário mandou ele criar um programa para o fazendeiro, ele criou, colocou no ar, ele não falava no meu, ele só escrevia, atendia. O programa, chama-se Hora do Fazendeiro, que entrou no ar na mesma semana, três dias depois de inaugurado, entrou no ar, e está até os dias de hoje, no ar, ininterruptamente. No dia de hoje, ele é apresentado pela nossa querida Tina Gonçalves, minha irmãzinha, Tina Gonçalves. Eu te amo. Minha colega, pessoa querida, amiga de todo mundo, mas estou atendendo, então, o pedido dos meus colegas, minha família, família em confidência, minha família. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, é pouco tempo, eu aproveito a oportunidade, eu gostaria, se estivesse presente, mas eu mando, através da televisão, TV, Assembleia, quem sabe ele está no celular dele também, ouvindo, mandar um recadozinho para o vice-governador do Estado de Minas Gerais, doutor Paulo Branche. Doutor Paulo Branche. Ele é muito ligado à Rádio Confidência, sabia, o nome dele é ligado à Rádio Confidência? O seu irmão, Fernando Branche, foi diretor artístico da Rádio Confidência, já subiu, está lá ao lado do papai e da mamãe do céu, e nós temos muita saudade dele, porque ele levou para dentro da Rádio Confidência grandes nomes, como Milton Nascimento, Marilton Borges, Balona, Gonzaguinha, que morava em Belo Horizonte naquela época, levou para lá, fazia programa junto com ele, Fernando Branche, seu irmão, meu querido Paulo Branche, seu irmão, deixou muita saudade, e fica a minha modesta homenagem a esse grande jornalista, radialista, compositor, poeta, compositor, parceiro constante do maior astro da música feita aqui em Minas Gerais, que é Milton Nascimento. Quantas músicas bonitas, dizeram ele. Fica aqui a nossa homenagem, a memória desse grande homem que se chama Fernando Branche. Eu aproveito também, gente amiga, eu quero ser bem rápido, eu não sei se é muito sucinto, não, mas eu quero falar, se estivesse aqui, mas ele deve estar assistindo lá, ouvindo, o secretário, o secretário da cultura, é o secretário da cultura, Marcelo Mati. Eu fui, eu conheço ele bem, nós ficamos conhecendo, quem me apresentou ao secretário Marcelo Mati, já faz tempo, foi a esposa dele, uma grande jornalista, a Isabela Scalabrini, filha de Paulo Scalabrini, que foi locutor da melhor qualidade, que falou nos microfones da Rádio em Confidência, Paulo Scalabrini, quanta saudade, já subiu também, mas a Isabela, a filha está aí, e a sua mãe, a sua sogra, o secretário Marcelo Mati, a sua sogra, a Nancy, a Nancy, juntamente com a irmã Neide, formava uma dupla de cantoras da melhor qualidade, lá no início dos anos 50, pela década de 50 toda, e eu tinha alguns números que eu cantava com elas, eles faziam um trio, nem de Nancy e Ricardo Parreira, oh, saudade, isso é que é história, eu gosto de cantar história, pois é, a Nancy, mãe da Isabela, sogra do nosso secretário Marcelo, está lá no Rio de Janeiro, junto com a irmã, a Neide, está nos ouvindo, se ela sabe que a rádio está na iminência de sair do ar, elas devem estar chorando, porque elas gostavam demais da Rádio Confidência, elas só saíram daqui porque foram levadas para a Rádio Nacional, lá do Rio de Janeiro, mas toda vez que ela vinha a Belo Horizonte, ela ia na Rádio Confidência, inclusive aqui na Avenida Rádio Acabalha, elas iam lá para encontrar comigo, e a gente lembrava de velhos bons tempos, quanta saudade, mas ela está lá no Rio de Janeiro, Neide, e a famosa dupla de cantoras, cantava músicas folclóricas, músicas populares brasileiras, e eu, de vez em quando, dava uma de trio com elas. Eu quero também dar, eu quero fazer uma palavrinha, não está presente, coitada. Eu li a entrevista que ela deu ao jornal e eu fiquei assustado. Eu me refiro à Solanda. A Solanda é secretária adjunta da cultura. Ela escreveu, eu tenho o capítulo que fala da inconfidência, ela falando que a Rádio Confidência podia parar a qualquer momento, que a Rádio Confidência estava sucateada, não é o termo, não foi esse que ela usou, não, mais ou menos isso, que peças para reposição, peças de reposição, não existe parte alguma do mundo. Aí, eu fico pensando, não precisamos de peças de reposição, não. Não é possível. É muita coincidência a rádio estragar agora, faltar peça. Seria muita coincidência nesse momento. Em 83 anos, vai estragar logo agora. É agora que vai estragar. É muita coincidência. Pelo amor de Deus. Me desculpa, dona Solanda, doutora Solanda, secretária de Junta da Cultura. Pelo amor de Deus. Olha, a senhora fica sabendo que nós temos uma equipe de engenheiros técnicos que entende demais, demais de Rádio Confidência. E eu vou falar, eu anotei para não esquecer, eu tenho que anotar, porque eu sou velho, sou idoso. Eu tenho que anotar, senão eu esqueço. Eu não posso deixar de falar aqui o nome do doutor Leandro. nosso engenheiro, o doutor José Guilherme, o doutor Wagner, o doutor Gleison, e toda aquela sua equipe técnica, que é bem melhor do que aqueles técnicos norte-americanos. e eu digo por quê. Porque o norte-americano, o engenheiro norte-americano, dessa área, por exemplo, ele chega no transmissor, aquela peça está estragando, ela está velha, pega aquela peça, joga fora, vai na esquina, compra outra e coloca. Reposição. Os meus colegas engenheiros, Leandro, Guilherme, Wagner, Gleison, e toda a sua equipe, eles são muito competentes e extremamente criativos. Extremamente criativos. Eles não vão na esquina comprar peça para repor. Eles consertam. Isso está no... É na cultura brasileira. O brasileiro conserta... Olha, só encontra para todo lado aí oficina que conserta relógio, oficina que conserta geladeira, tem até sepotaria, o sapato, troca meia sola, eu mandei fazer outro dia, meia sola no meu sapato. É da nossa cultura. Nós não repomos, nós consertamos. Temos talento para isso. E a minha equipe lá da Rádio Confidência, o Leandro, o Guilherme, o Wagner, o Gleison, e toda aquela sua equipe, são extremamente criativos. Eles não fazem reposição, eles consertam. Tem capacidade para isso. Gente, amiga, eu tenho que mandar mais abraços. Eu tenho que falar com quem? Eu vou falar com o governador. Eu falei com o vice-governador. com todo o respeito, governador. Eu conheço esse nome há 20 anos, Zema. Eu fui há 20 anos, mais ou menos, eu fui para a minha santa companheira, a Nezinha, já subiu, mãe da Valéria, minha filha que está ali. Está aí, Valéria? Sua mãe, minha companheira, 50 anos juntos, nós fomos passear em Araxá. Ficamos hospedados no hotel da Previdência do governo do Estado de Minas Gerais, a gente tinha o desconto, 50%. Eu pertinho do hotel, do grande hotel, grande hotel termos em Araxá, mas a gente ia lá, tomava um banhozinho, pagava com desconto, mas a gente tomava um banhozinho, banhozinho de lama. Certo dia, nessa primeira viagem que eu fiz com a minha querida Nezinha em Araxá, nós saímos de carro, no meu carrinho, tinha um carrinho legal, não, funcionava, dava para ir chegar lá, 360 quilômetros daquela área de Araxá. Eu saí passeando de carro pela cidade, primeiro, para encontrar com o meu amigo, grande, e é ouvinte meu, o doutor Aristides, se eu anotei o nome dele, Aristides, eu sei que o nome dele é Aristides, Aristides, eu chamo ele de Tide, é o médico mais famoso de Araxá. Saímos, me encontramos com ele, depois fomos para um clube lá, ele levou um violonista para cantar, para me cantar com ele, não sei o quê, vai lá, passamos um dia lá. E, no dia seguinte, eu voltei, porque a gasolina do meu carro já estava lá no osso, e eu fui em um posto, primeiro posto que eu encontrei, eu entrei, mandei esse tanque, completa aí, faça economia, não? Mandei completar o tanque, o frentista, muito educado, completou o tanque, e falou comigo, o senhor não quer dar uma ducha no carro? Eu, o quê? Ducha? Não, eu não conhecia a ducha, não tinha em Belo Horizonte, naquela época não tinha, não. Mas como é que é? Eu só entro ali, você não precisa nem sair do carro, você pode ficar com sua esposa no carro, o senhor entra ali, tem aqueles rolos ali de fios, e aquelas, joga, não é isso, você que é, o melhor motorista da rádio, aquele ali, foi premiado lá. Eu gosto de viajar com ele. Olha aqui, o frentista entrou, mandou eu entrar, entrou naquele túnel, veio aquela água, passou, e eu saí lá na frente. Gente, que coisa moderna. Eu olhei para trás, estava escrito assim, posto Zema. É, que posto, chique, fui andando. Dois quilômetros depois, olhei, tem uma loja, loja Zema. Meu Deus, o sinal fechou, eu parei, passo um caminhão, um tanque, escrito assim, Zema. Eu falei, Nezinha, essa família é famosa, essa família é bastada, a família é muito rica. Outra loja ali, outra loja Zema, que indústria, Zema, Zema para todo lado. Graças a Deus, teve a felicidade de ser rico, de ser poderoso. É uma pessoa legal. E aí, na rolança do tempo, meus queridos irmãos, família, com a rolança do tempo, chega a campanha para governador do Estado de Minas Gerais, o ano passado. E eu, olha que coisa, eu pego um táxi na Praça Sete para ir para a minha casa, ou morre no senhor. O motorista fala assim, está aproximando a eleição, Zé, está aproximando. O senhor já sabe quem o senhor vai votar, se ele escolheu. Eu falei assim, não, eu estou ainda ouvindo a campanha, as promessas dos candidatos. Eu falei assim, eu posso dar a sugestão ao senhor? Pode. Vota no Romeu Zema, ele é ótimo, ele está prometendo até dirigir o Estado de Minas Gerais, consertar o Estado de Minas Gerais, não quer um dos tão de salário. Ele falou com o motorista do táxi, falou isso comigo, eu cheguei em casa, falei com a Valéria, com meus filhos, não é Valéria? O Zema, ele vai, ele não quer nem receber o salário do Estado. E ele, não é que ganhou a eleição? então, aquela ansiedade, a espera, aquela esperança, eu não vou falar que tive decepção, não foi, não foi decepção, não, mas ele falou muita coisa que não deu para ele fazer, não. Porque ele veio trazendo na mão, em vez de uma taça, um copo de cerveja, e ele trouxe uma régua, ele está passando a régua. Quer passar a régua na cultura? Quer passar a régua na rádio em confidência? Cultura, rádio em confidência é cultura, rádio em confidência é história, rádio em confidência é muito importante. Onde não chega jornal, onde não chega o telégrafo, onde não chega, não tem estrada, não tem nada, chega as ondas da rádio em confidência, levando a cultura, levando a informação, a utilidade pública, levando a prestação do serviço, levando o entretenimento aos homens do campo, ao fazendeiro. Toda tarde, cinco horas, estão ligados na Natina, e a Tina mandando música para eles, mandando abraços, e lendo. Do jeito que começou o programa, até hoje. A única coisa que mudou é que naquela época as músicas, os sertanejos, os belos sertanejos, me lembro deles, Toninho, Tonhão, o trio paradadouro, quantos, quantos, Zinigeno, meu Deus, eles faziam ao vivo, mas hoje não há mais, é, palma para eles. mas hoje toca os discos desses violeiros, desses cantadores, são todos aqui, ouvintes do Múcio Bolivar, Múcio Bolivar. Muito obrigado, Paulo, ficou bonito. Muito bem, Sr. Ricardo, pelas considerações do senhor, o meu amigo, eu sou padrinho de casamento dele, ele casou com a Regina, a mulher dele ali, bonitinha, eu fui padrinho a irmã dele ali Múcio Bolivar ele já cascou fora, mandaram ele embora não faz parte ele não está dentro do padrão não sei que padrão é esse senhor Ricardo desejaríamos ouvir o senhor pela noite toda mas como nós temos tempo para encerrar a sessão eu gostaria de pedir a gentileza para o senhor fazer as considerações finais porque nós ainda temos mais alguns participantes por gentileza só me desculpa é um prazer ouvi-lo queremos ter outras oportunidades de poder ouvir o senhor mais e poder conhecer um pouco mais ainda da história da Rádio Confidência vai lá na Rádio Confidência visitar a gente tem uma aguinha lá ainda tem água ainda tem um cafezinho lá olha aqui o presidente da mesa da comissão de cultura da comissão, né presidente da comissão só me permite eu recebi eu recebo cartas porque muita gente todo mundo tem internet mentira todo mundo tem celular não mentira 40% ou 50% dos brasileiros não sabem o que é internet não é qualquer lugar que vai não o Miguel tem a sabe estatística Miguel Rezende meu companheiro aí não é Miguel 50% porque não vai tem uma casinha aqui no Rio Manso eu pelejo outro dia sábado atrasado eu queria ouvir o jogo lá quer dizer o meu filho olha a internet não está funcionando falha muito o que fala a verdade o que fala a verdade é o rádio é o rádio então aqueles aqueles homens do campo aqueles pequenos fazendeiros levanta de madrugada com aquele transglobe que ele herdou do papai ou do vovô ele leva para o curral de pendura aquele radinho no murão da porteira e vai tirar o leite da sua vaquinha ouvindo a rádio confidência toda manhã eles estão fazendo a minha homenagem a esse homem do campo a esse fazendeiro que continua fiel a rádio confidência ainda falando com a nossa Tina Gonçalves escrevendo cartas pedindo informações sobre cultura sobre plantações sobre o seu gado então eu vou encerrar o senhor está olhando com o cara mal eu vou ler uma carta porque eu recebo muitas eu recebo diariamente cartas cartas está aqui mas como a letra é difícil de ler está vendo a letra é bonita mas é difícil de ler eu pedi o Rony o Rony o Márcio Rony está ali ele transcreveu para mim fica mais fácil de eu ler rapidinho eu leio rápido essa carta essa carta veio de uma cidade que chama-se Arapoti você sabe onde fica? você sabe? você sabe? ninguém sabe é uma cidadezinha pequenininha lá no interior do Paraná e ele é meu ouvinte ouve o meu programa ouve os programas da Rádio Confidência ouve a Hora do Fazendeiro ouve o Clube da Saudade ouve o Andros Dourado que eu faço com Paulo Basto todo domingo de manhã ele escreveu assim Ricardo Parreiras amigos e amigos apresentadores da Rádio Confidência é com tristeza e repúdio que recebi as notícias a respeito do futuro da Rádio Confidência não dá para acreditar que decretaram o fim fim do gigante do ar se vai acabar com o AM com certeza também vão encerrar a onda curta da qual consigo receber aqui em Arapoti Paraná não sei porquê uma programação de qualidade com conteúdo que atende os anseios da comunidade que é histórica é um patrimônio do Brasil está escrito aqui infelizmente parece que tudo que é bom de confiança tem que acabar acredito que existam outras coisas mais importantes para fazer e reduzir despesas tenho a esperança que essa situação de alguma forma possa se reverter de qualquer forma continuo na escuta do nosso querido gigante do ar a todos vocês queridos apresentadores técnicos de estúdio enfim a todos que de uma forma ou de outra colaboram com a manutenção de toda a nossa emissora meus sinceros agradecimentos pelo empenho pela dedicação pelo carinho com que todos os dias vocês através das ondas do rádio entram em nossas casas para nos trazer a notícia a informação uma das emissoras mais potentes do país de alcance nacional tomara mesmo que exista uma chance da reversão dessa situação e ele encerra aqui a carta dele ele encerra nós temos um jingle de identificação da rádio que ele colocou aqui a frase desse jingle diz assim o gigante do ar fala mais alto vai contar para você o que há por aí ele colocou aqui então ele ouve mesmo até a letra meu meu novo amigo Hugo Alves da cidade de Arapati no Paraná será que ele está vendo deve estar vendo através da da televisão bom eu vou falar eu agradeço inúmero muitos muitos agradecimentos eu eu tinha que falar muita coisa eu tinha que falar eu tinha que falar muita coisa tem tanta coisa a história da rádio é muito bonita se eu vai lá na rádio agora eu vou conversar com o senhor eu vou contar a história com o senhor eu vou falar eu vou falar por exemplo que o o governador Clóvis Salgado a esposa dele era cantora da Rádio Confidência sabia o governador Clóvis Salgado a esposa dele a dona Lia Sagrada era soprano cantava na Rádio em Confidência o Magalhães Pinto lá no início dos anos 60 foi um governador que gostava muito da Rádio Confidência e resolveu o problema que nós tínhamos na Rádio Confidência nós não éramos nada nós não éramos comerciantes nós não éramos nada aí nós passamos a ser radialistas jornalistas radialistas Rádio Confidência o Magalhães Pinto e eu devo lembrar também que o outro governador o Francelino Pereira antes de ele ser governador de Minas Gerais ele foi redator da Rádio Confidência o José Aparecido de Oliveira grande José Aparecido de Oliveira foi redator da Rádio Confidência o José Maria Rabeiro junto com ele chegaram a fazer até programa de auditor na Rádio Confidência e o Salomão Borges o patriarca da família Borges pai do Lou Borges do Marilton Borges pai até do Milton no nascimento mas o Milton no nascimento morava na casa dele era onze filhos o Milton era o décimo segundo filho desculpa gente eu eu vocês pensaram eu enganei vocês vocês pensaram que eu ia chegar aqui ia falar bonito eu vim aqui eu não eu viz aí pra vocês eu vou contar a história eu vou falar eu vou falar a vontade quebrar nos protocolos todos eu me desculpe eu agradeço então muito obrigado agradeço aos senhores deputados senhor presidente obrigado 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 sou Ricardo Parreiras com certeza nós adoraríamos e muito não só eu como os deputados dessa comissão Marquinho o autor dessa proposição mas toda essa plateia maravilhosa principalmente também os nossos telespectadores da TV Assembleia adorariam ouvir o senhor a noite toda porque ouvir o senhor a gente não cansa e com certeza o senhor é o retrato vivo da história da nossa rádio em confidência então só pode ter a certeza absoluta que ouvimos o senhor de forma prazerosa principalmente eu que sou lá do interior lá do Araxá que o senhor fez referência lá da terra do grande governador desse estado e que será um dos grandes governadores desse estado que é Romeu Zema mas não sou só cidadão da cidade de Araxá mas eu sou lá da roça onde que pra ouvir rádio eu precisava de ir pros vizinhos pra ouvir a rádio em confidência pra ouvir programa do Zebetio do Oswaldo Betio nas madrugadas a gente só tinha a sua oportunidade lá na roça muitas das vezes nas casas de alguns parentes ou de alguns vizinhos então nós somos dessa época nós somos da época de que a palavra a música só chegava através do rádio e não como hoje através da internet mas só pode ter certeza absoluta que nós haveremos de ter outras oportunidades aqui nesta casa do povo na Assembleia de Minas Gerais através dessa comissão de cultura pra poder ouvir mais ainda o senhor e tantos outros artistas que fazem parte de forma incondicional da história dessa rádio nós vamos ter essa oportunidade só pode ter certeza muito obrigado pela participação a gente gente que preside uma sessão como esta a gente tem um regimento interno da casa que a gente tem que acompanhar é como o horário lá do programa do senhor Ricardo que tem hora pra começar e tem hora pra terminar e assim a gente aqui também as nossas audiências aqui as nossas audiências aqui também tem hora pra iniciar e pra terminar então eu quero caminhando já ir pro final mas não deixando aqui de ouvir aqui rapidamente a dona Tina pra que ela possa dar uma boa noite aqui pra gente por favor boa noite deputado moço que honra falar aqui nesse microfone que esse aqui é poderoso esse aqui é o seguinte gente boa noite boa noite a todos que compõem a mesa minhas queridas lindas maravilhosas ali muito obrigada Ricardo Parreiras deputados a todos que estão presentes nosso presidente está aqui não é presidente você ouviu tudo anotou tudinho tudo aí não é presidente pois é anotou tudo aí está tudo bonitinho e hoje é a primeira vez que eu estou conversando com o nosso presidente porque é devido aos desencontros porque ele está sempre muito ocupado é lógico e a gente também tem os afazeres mas hoje estamos aqui e eu estou aqui gente já chorei demais da conta sabe estou me sentindo horrorosa quando eu olho no espelho assim porque as vistas vermelhas de tanto chorar de tristeza eu cheguei aqui em 1970 ainda menina meus 20 anos de idade trabalhava na rádio lá em São João del Rey vou ser breve viu viu deputado vou ser breve aqui ó nós combinamos de pisar no pé aqui só pisa no pé pisa no pé mentira estou brincando estou brincando mas é o seguinte gente então desde 1970 eu vou ser breve né então eu fui convidada a Del Mário para apresentar o programa Del Mário Espetáculo aqui às sete horas da manhã às seis horas da manhã na Rádio Confidência AM ondas curtas ondas médias então eu vim para fazer um teste eu vim e fiquei era um programa de auditório então apresentei Del Mário Espetáculo durante muitos anos e fui chamada também para apresentar depois o programa Hora do Fazendeiro que é o programa que eu estou até hoje que está no Guinness Book como o programa mais antigo do rádio brasileiro está no Guinness Book como o programa mais antigo do rádio brasileiro e eu estou na Rádio Inconfidência há 49 anos gente mas olha já vi de tudo passar de tudo aqui nessa rádio a minha juventude foi toda embora dentro da Rádio Inconfidência então eu queria pedir pelo amor de Deus o presidente está aqui que vai nos ajudar muito e então o nosso porta-voz vai nos ajudar e os senhores deputados a toda comissão aí que está nos ajudando pessoal da equipe aí do Fica Inconfidência os amigos colegas eu peço a vocês gente nós temos aqui desculpa aí vou dar uma de pastora aqui nós temos aqui orar mesmo porque o trem está difícil demais a coisa está feia a coisa está preta eu jamais poderia imaginar que a Rádio Inconfidência chegasse nesse ponto gente do jeito que está jamais 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 vem o governador e fala nós vamos acabar pelo amor de Deus gente isso aqui é alegria do povo isso aqui é patrimônio gente é um patrimônio eu sou patrimônio Parreiras é todos nós somos 49 anos a minha juventude toda aqui eu entrei com 20 anos hoje estou com 70 anos de idade tudo aqui dentro da rádio o salário nós não sabe como é que é irrisório mas gente pelo amor de Deus isso aqui não dá despesa não por favor eu gostaria assim de pedir a todos vocês vamos fazer uma corrente positiva para tentar sensibilizar o coração do nosso governador e dos nossos governantes viu e dar força para essa turma que está aqui desculpe a palavra turma né para todo esse pessoal maravilhoso que está aqui vocês também para que dê forças para que a gente continue seguindo firme nessa caminhada tá bom gente para que mantenha a nossa Rádio Inconfidência AM no ar a hora do fazendeiro ela leva a informação para o homem do campo até hoje eu recebo telefonemas e-mails cartas me emociona quando eu vejo as cartas dizendo que estão com o radinho pendurado lá na porteira ouvindo estou tirando o leitinho da vaca malhada e que não é assim então gente pelo amor de Deus não deixe a Rádio Inconfidência acabar não deixe por favor eu peço a todos vocês hoje é dia de São Jorge São Jorge está no comando tá bom onde Deus passa nada embaraça nada embaraça fica em Confidência patrimônio de Minas Gerais senhor governador pelo amor de Deus atende a vovó aqui tá bom os meus netinhos estão aqui todos que estão chegando os novatos são netinhos tem uma neta maravilhosa também que está chegando a primeira narradora de Minas Gerais que é a Isabeli beijão sejam bem-vindos colegas artistas e até breve muito bem agradecemos a Tina que vai ter outras oportunidades de participar conosco nessa comissão só pode escrever viu vou passar aqui a palavra de forma bastante breve para a Isabela Moraes que é narradora aí da Rádio Inconfidência para as suas breves palavras pois não com você Isabela obrigada por estar aqui falar em nome dessa nova geração da rádio a gente está vendo aqui como a Tina como o Parreiras e outros colegas meus que são pessoas que contaram e viveram essa história da Rádio Inconfidência mas eu sou essa nova geração da rádio que estou vendo uma rádio muito importante sendo desmontada com muita falta de respeito diante dos meus olhos eu sou estagiária do departamento de esportes da Rádio Inconfidência estou lá narrando jogos de futebol eu fui a primeira mulher do estado a narrar no Rádio Mineiro então a rádio tem o programa mais antigo do mundo mas também é pioneira na comunicação esportiva de Minas Gerais na comunicação esportiva do Brasil e também nesse espaço para as mulheres acho que a gente tem que pensar esse valor simbólico e esse valor também social da Rádio Inconfidência quando dentro de um espaço e falando desse microcosmo meu que é o esporte e a comunicação esportiva é um ambiente tão machista tão fechado para a participação das mulheres a rádio é tão aberta e aí quem acompanha futebol eu convido a parar para pensar nas transmissões de futebol aqui em Belo Horizonte a gente tem a Rádio Itatiá e a Rádio Transamérica agora a Rádio Extra a Rádio Inconfidência outros colegas a Rádio Super eu convido vocês a pararem para pensar quais são as vozes das mulheres que estão nessa transmissão de futebol tem muita mulher de bastidor é um trabalho super digno e justo de se fazer mas estar ali na última linha mesmo na voz no ar para falar para o ouvinte quais rádios dão esse espaço para mulher a gente pega a Lohana na Super que foi estagiária da Inconfidência teve essa oportunidade lá a gente pega uma mulher ou outra mas fixas todo fim de semana nos jogos a Lohana na Super e três mulheres na Rádio Inconfidência eu a Thaís Santos e a Eduarda Gonçalves três estagiárias de uma rádio que é corajosa e que acredita no potencial das mulheres dentro da comunicação esportiva então uma rádio que tem mais de 80 anos uma rádio que tem mais de 80 anos e que é tão importante que é uma rádio tão histórica para o estado de Minas a mais antiga de forma ininterrupta no ar também é super atual para parar para pensar que dentro da comunicação esportiva muitos muitos cercos são fechados mas a rádio é muito aberta para isso a rádio me deu essa oportunidade de narrar em novembro de 2017 e não é assim vamos colocar então para narrar na pessoa do José Augusto Toscano que é coordenador do meu departamento vamos colocar aqui para narrar então faz um boom que foi um boom gigantesco de repercussão mundial uma narradora super famosa da NFL que é a principal liga de futebol americano dos Estados Unidos do mundo na verdade Batmovings chegou até ela que tinha uma mulher em Belo Horizonte em Minas narrando então foi uma repercussão mundial jornais italianos repercutiram na época e graças a oportunidade da rádio em confidência eu narrei uma copa do mundo estagiária da rádio eu narrei uma copa pela porta que a Inconfidência me abriu e é muito interessante se pensar que depois que eu narrei futebol e eu vi muita gente muitos ouvintes mandam mensagens que mulher não tem que narrar futebol que mulher tem voz para isso voz para aquilo que esse lugar não é para a mulher muitos ouvintes falam e diante de tanto preconceito de tanta gente que numa força contrária a Inconfidência não só acreditou que uma mulher podia narrar futebol como ela botou uma estagiária para narrar tudo ele e o Paulo Azeredo que é meu companheiro de departamento nós dois hoje somos os narradores fixos de toda semana e eu narrei de tudo não foi um boom para depois sumir eu narrei campeonato mineiro copa do Brasil copa sul-americana campeonato brasileiro e libertadores na América tudo o que a Inconfidência faz faço de tudo porque a Inconfidência acredita em mim eu vi meninas que me falaram assim Isabelle eu estava desistindo do jornalismo esportivo e eu passei a acreditar mais em mim nas possibilidades depois do que eu vi que a Inconfidência fez por você por isso eu peço também pelos ouvintes da Inconfidência a gente tem ouvinte que tem muito carinho e eu vou citar só uma para terminar é a Dona Glorinha Dona Glorinha sempre liga para a gente e fala que nós somos as filhas dela e tudo mais e ela ligou depois dessa situação toda que aconteceu inclusive com a situação do esporte também e Dona Glorinha ligou e falou assim Isabelle eu estou muito triste com isso ela tem 86 anos então a Dona Glorinha pegou toda a Inconfidência que foi apresentada a ela pelo pai dela e ela me disse Isabelle o que eu vou fazer sem a Inconfidência o que eu vou fazer sem acordar de madrugada para ouvir o Múcio o que eu vou fazer sem passar amanhã ouvindo a Inconfidência ela me perguntou eu sou estagiária da rádio ela me perguntou o que é que eu vou fazer sem ouvir o Parreiras sem ouvir meus filhos do esporte sem ouvir a Tina ela me perguntou eu pergunto ao Ronan eu pergunto ao Marcelo Mate e eu pergunto ao Romeu Zema e todo mundo que está com ele o que é que vocês vão fazer por todos os ouvintes da Inconfidência que dependem dessa rádio e onde o governo nem imagina que ele chega a rádio em confidência chega e pelo esporte e quando chegaram na rádio em confidência a primeira apresentação do Ronan foi para falar o Aymer vai ser descontinuado foi nosso primeiro contato ele falou assim o esporte o futebol também não tem mais transmissão de futebol a rádio em confidência com muitas situações complicadas com gestões que eu já fiquei sabendo que desvalorizaram o esporte nós equipe do esporte estivemos lá indo até não só o futebol mas futebol feminino transmitindo vôlei indo até o futebol feminino não de rádios nenhuma tem futebol feminino agora no estado que começou times Cruzeiro Atlético e América América já tinha Cruzeiro América Cruzeiro Atlético agora eu vou cobrir a gente vai cobrir jogo 3 horas da tarde no sol não tem uma rádio de Minas Gerais que está lá dando suporte ao futebol de mulheres a rádio em confidência está porque ela pensa ela pensa no esporte eu já fui a vários jogos eu já fui a vários jogos de futebol feminino em Minas Gerais já fui em vários jogos aqui de Belo Horizonte para cobrir o futebol das meninas porque eu sei que elas precisam de visibilidade o meu papel enquanto funcionária de uma rádio pública é dar atenção e espaço a quem precisa de visibilidade e futebol cruzeiro e atlético a gente tem aos montes nas rádios de Minas mas as meninas nesses clubes não tem espaço e onde não tinha super e tatear e os demais que são os nossos colegas a gente tem que entender a rádio em confidência estava por isso que eu peço isso aqui não é falta de dinheiro isso aqui é problema político é problema também de respeito a Solanda disse aqui não é problema financeiro na primeira audiência o Ronan disse é problema financeiro então se tem uma incoerência ele disse na reunião na rádio em confidência se tem uma incoerência de discurso que Solanda que Mate que o Ronan que eles sentem e alinhem o discurso porque se eles estão desencontrados com o discurso deles a gente enquanto rádio em confidência não estamos desencontrados e a gente vai lutar porque isso aqui não é falta de dinheiro isso é falta de respeito e de má vontade para uma rádio pública e que tem que ser respeitada nós agradecemos agradecemos a Isabele e neste momento e neste momento neste momento agora nós vamos passar para a parte final desta nossa audiência pública ouvindo os escritos e na medida que a gente for convidando aqui a pessoa queira por gentileza dirigir a este microfone à direita nossa aqui da mesa e se identificar em virtude do horário nós vamos conceder no máximo dois minutos sem acréscimo por gentileza para a gente estar tentando pelo menos cumprir parte do tempo de acordo com o regimento interno está bom? conto com a compreensão de todos e todas neste momento eu convido a senhora Lucifite é isso? ah, peraí desculpa aí senhor Chafite por gentileza Chafite por favor boa noite bom eu fico feliz de ver a reação porque a gente é militante de muitos anos das razas comunitárias e uma coisa que o estado usa muito para enfraquecer exatamente as emissoras comunitárias é com mentiras então esse papo que foi muito bem exemplificado pela presidente do sindicato jornalista que a propagação da AM da FM daqui a pouco vão falar que a rádio de confiança também derruba avião porque era isso que falava da gente nas rádios comunitárias que a gente interferia em ambulância que derrubava avião e discutimos na década de 90 quase todas e tivemos e hoje eu queria até falar para a deputada aqui o tanto de gente que tem processo na polícia federal o tanto de rádio que foi invadida sem um mandato judicial então essa violência que vocês estão vivendo agora nós vivemos lá na década de 90 inclusive fizemos aqui várias audiências públicas para desmistificar essas mentiras técnicas eu fui funcionário do Coetel na época do Francilino Pereira depois participei na Telemig depois voltamos com todo esse conhecimento técnico e várias vezes lá no Coetel dentro do palácio iam os transmissores para a turma lá da rádio telegrafia que eram grandes telegrafistas que nós tínhamos porque quando pifava o sistema de comunicação de Minas era só o código que funcionava e as rádios AM então hoje e eu resisto isso sempre que a gente trabalha a educomunicação nas escolas nada nenhuma tecnologia substitui as nossas rádios AM porque foi muito bem exemplificado aqui que você consegue tirar até leite de vaca escutando rádio eu quero ver você digitar na internet e tirar leite ao mesmo tempo então então de parabéns e nós poderíamos poderíamos ser milhares de militantes aqui porque nós pusemos centenas de rádios como a rádio como a rádio favela rádio 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 recado porque não tinha não chegava sinal não mandava recado trocava um array para um cabrito e até hoje a gente faz isso eu só acho que se a rádio confidência sair do ar podem ter certeza essa frequência não vai ficar obsoleta porque nós vamos colocar centenas de rádios comunitárias pirata livre alternativa no ar para propagar o que mais precisamos que é esse instrumento educativo que é as emissoras de rádio então eu quero parabenizar viu Marquinhos essa iniciativa audiência pública é política pública e é isso que nós estamos fazendo aqui eu acho um desrespeito por exemplo não cumprir as autoridades que estão aqui para responder as nossas dúvidas agora aqui ainda vamos poder falar mas aqui estão puxando a turma que é da rádio não olha o tanto de ouvinte a discussão aqui foi todas os nossos ouvintes são centenas de erros quem faz a programação são os nossos ouvintes nós só somos complementos então parabéns parabéns deputado parabéns novamente a essa casa queria lembrar inclusive que hoje faleceu um grande companheiro nosso que foi militante do Sintel foi um dos que primeiro aqui ajudou a gente a organizar aqui dentro da Assembleia também toda essa resistência nas rádios comunitárias então vocês podem ter certeza que vocês têm centenas milhares de aliados para esse país afora não só em Minas mas no Brasil inteiro muito bem Chafete muito obrigado pela participação então nesse momento eu chamo Magna por gentileza posterior a Magna Valesca já queira por gentileza no microfone por gentileza nome completo eu Magna Pataro Fonseca jornalista relações públicas pós-graduada em comunicação empresarial governamental pós-graduada em gestão ambiental e pós-graduada em Marche pela Fundação Getúlio Vargas mas sou antes de tudo cidadã ouvinte da Rádio Inconfidência irmã do Múcio Bolivar estou aqui já que nós temos dois, três minutos não poderia ficar calada porque infelizmente eu agradeço ao Parreiras ao companheiro amigo Parreiras que falou no Múcio Bolivar e a todos aqui presentes o radialista durante 28 anos e por um descuido que é perdoável do senhor Ronan Skoralik de não citar o nome do Múcio Bolivar há 28 anos na Rádio Inconfidência e ele foi esquecido por ele ele foi demitido sumariamente com duas semanas que o senhor Ronan Skoralik estava na Rádio Inconfidência e sob a alegação de que ele estava fora do padrão ele e o programa Trenca e Pira e por isso eu gostaria de colocar aqui para a Comissão de Cultura que nós não poderíamos ficar calados diante disso se os senhores não conhecem eu vou estar aqui nós temos aqui violeiros nós temos aqui os funcionários da Rádio Inconfidência os amigos os ouvintes que não tem condições de estar aqui presente mas eu estou falando por eles como irmã como cidadã e como ouvinte e eu queria só para mostrar para vocês não é a arma é a alma do povo brasileiro esse aqui gente no dia dia 21 de maio agora de março eu perdi o meu pai um dos grandes ouvintes do Múcio Bolivar que lá no interior o radinho AM que chegava toda manhã cinco horas da manhã ele estava ouvindo ele infelizmente faleceu agora no dia 21 de março a minha mãe é um mês e meio atrás entende diferença de um mês e 15 dias Múcio depois de menos de nove dias que meu pai tinha falecido foi chamado na rádio e ele cansado ele voltou que ele trabalha de três da manhã às sete oito horas da manhã ele chegou Magno eu preciso de na rádio que o diretor quer falar comigo e aí ele chegou em menos de cinco minutos foi sumariamente demitido porque não fazia parte do padrão a linguagem não era adequada para o programa para a nova inconfidência para a grade da inconfidência senhores aqui presentes violeiros todos vocês que são companheiros do Múcio porque vocês são uma família e eu estou aqui defendendo na primeira audiência eu falei da importância da M da inconfidência que não pode sair do ar eu estou aqui agora gente já que tem pouco tempo e como ninguém mencionou a presidente do sindicato conhece a realidade todos aqui então eu estou conclamando eu estou pedindo aos senhores deputados que conhecem a realidade do nosso interior que conhecem a realidade de milhões de pessoas milhares que não conseguem chegar aqui para poder reivindicar que querem o Múcio Bolivar que querem o programa Trenca e Pira do mesmo jeito que ele foi concebido eu queria só colocar aqui para vocês senhores o radialista Múcio Bolivar ele para aqueles que não conhecem o senhor Ronan aqui não mencionou o nome dele mas a gente é compreensível porque ele chegou na última audiência ele disse eu estou na rádio há duas semanas eu ainda estou conhecendo mas com uma semana ele colocou o Múcio fora da rádio em confidência qual o critério ele está fora do padrão por favor senhores deputados vocês nós elegemos vocês são os nossos representantes esse poder que hoje está aí senhor Zema eu fico preocupada o senhor é governador excelentíssimo senhor mas acontece que o vocabulário o padrão qual é o padrão da inconfidência do trem caipira então eu fico preocupada o Múcio não fala como o o nosso mineiro do interior ele fala com a alma mas o Zema o sotaque dele é do nosso mineiro e com muito orgulho e graças a esse sotaque essa mineiridade é que ele foi eleito e lá onde não alcança a internet onde alcança onde a rádio é importante a M é importantíssima e quantas pessoas aqui relataram muito bem inclusive o senhor deputado falando do início lá do interior quanta coisa chega através e a música gente a música a raiz e aqui só para eu peço desculpa a todos vocês que eu gostaria de estar a todo momento defendendo mas aqui teve gente de qualidade gente de talento gente com alma e com sangue nas veias para falar as verdades parabéns mulheres guerreiras os senhores deputados que estão bem em parreira parabéns nós precisamos tirar esse medo de expor a realidade gente o que está querendo fazer com Minas começa a rádio em confidência é estranho que justamente em confidentes vocês repararam nós estamos no 21 em abril no mês onde se comemora em confidência eu fiquei pensando quem recebeu a medalha dos em confidência por colocar o primeiro em confidência para a forca com uma semana o senhor Ronan Scoralic à frente da em confidência foi o Múcio Bolivar e os outros estão também a caminho da forca eles também vão ser dispensados sumariamente que dê o respeito pela história por esses trabalhadores incansáveis que dê o respeito gente senhores deputados os senhores tem força para poder tirar dessa essa tristeza que é essa decisão de acabar com a EME e eu queria que os senhores perguntassem ao senhor Ronan ao senhor governador ao secretário que não está aqui qual o critério para a demissão do Múcio Bolivar aqui só para os senhores saberem rapidamente para concluir Dona Maiga por gentileza então eu vou merece ele merece são 28 anos e 9 meses na inconfidência trabalhando com afinco com amor então por favor a comunicação direta a linguagem simples que entretém informe cativa respeitando o ouvinte os seus modos de costume seus princípios éticos religiosos morais enfim suas raízes tradições fez com que o Múcio Bolivar e o seu programa fossem reconhecidos como dos maiores e mais queridos defensores e divulgadores da música caipira pelos fiéis ouvintes da inconfidência no Brasil e no exterior cartas e e-mails mensagens via celular e redes sociais do país de todo o Brasil e também da Austrália Espanha Portugal Inglaterra Alemanha Itália México Estados Unidos dão a dimensão de sua importância e o alcance de sua voz na condução do trem caipira contribuiu para o fortalecimento das raízes culturais de Minas e do Brasil divulgando consagrados talentos do universo caipira e da música regional Abriu portas e microfones para os novos artistas também divulgarem suas artes O trabalho do radialista Múcio Bolivar pela dimensão da cultura caipira da moda de viola e da música regional genuinamente brasileira respeitando valores e tradições coletivas e individuais do nosso imenso Brasil alcançou tal repercussão que está citado no dicionário Ricardo Cravalbim da música popular brasileira Foi agraciado com o grande colar do mérito legislativo municipal pela Câmara Municipal de Belo Horizonte por indicação do vereador Arnaldo Godói pelos relevantes trabalhos como radialista e apresentador do programa Trem Caipira e que contribuiu para o bem-estar da comunidade e para a preservação da cultura e da arte mineira e brasileira O grande colar é a maior honraria concedida pelo legislativo municipal criatividade empenho compromisso social inconformismo e abnegação são alguns dos méritos pelos quais se fizeram notar os agraciados e justificar essa homenagem no segundo festival Patos e Viola pela fundação Casa de Cultura do Milho foi homenageado agraciado com o prêmio Rosine de Excelência da Viola Caipira em cerimônia realizada no Minacentro por sua atuação frente ao programa Trem Caipira considerado um dos cinco melhores programas de rádio do país em homenagem na Câmara Municipal de Belo Horizonte em reunião especial que teve como finalidade enaltecer a importância para a cultura de Minas e do Brasil do programa Trem Caipira da Rádio Inconfidência e de seu apresentador Múcio Bolivar há 25 anos divulgando e promovendo a música Caipira e Regional e os seus cantores compositores e instrumentistas por iniciativa do vereador Márcio Almeida pois bem senhores para aqueles que não conhecem eu tenho certeza que o senhor Ronan Skoralik não conhece o passado e a trajetória do Múcio Bolivar Inconfidente como todos vocês Inconfidência como todos vocês e que ele já está fora porque está fora dos padrões é justo eu gostaria de fazer um apelo ao senhor secretário de cultura ao senhor governador do estado nós acreditamos no senhor esse desmantelamento essa destruição da Rádio Inconfidência e de seus pioneiros como o Parreiras e tantos outros que aqui se encontram e como todos vocês gente isso não pode ficar assim então eu quero agradecer quero parabenizar a todos vocês nós estamos o Múcio não está aqui porque ele sentiu-se mal antes de vir para cá infelizmente mas ele gostaria de estar aqui com vocês violeiros com vocês companheiros porque ele mesmo fora porque já foi taxativo está fora da Rádio Inconfidência muito bem então senhores eu queria terminar agradecer e pedir aos senhores que levem em consideração essa reivindicação minha que levem a fundo qual o motivo ele não faz parte por ele não mais estar integrado à Rádio Inconfidência qual o verdadeiro motivo muito obrigada boa noite pessoal todas as falas para nós são de suma importância todas as colocações todas as colaborações mas nós temos um regimento para cumprir e eu como presidente dessa comissão não posso permitir que o regimento não seja cumprido sobre pena da gente ter outras audiências prejudicadas então nós temos aqui mais cinco inscritos vou dar a palavra aos cinco mas por gentileza é no máximo dois minutos e vamos nos ater ao assunto da audiência pública que é a questão da permanência da manutenção da Rádio Inconfidência tá bom? Valesca por gentileza dois minutos Boa noite a todas a todos presentes primeiro eu gostaria de fazer uma correção numa informação que o Renan passou aqui quando ele disse que o alcance da AM é de 70 quilômetros na verdade 80 quilômetros é o alcance da FM a AM como Parreiras ou Atina podem confirmar ela tem ouvintes no Brasil afora então o alcance é muito maior do que isso então 80 quilômetros é o alcance da FM a segunda coisa que eu gostaria de colocar não é a primeira vez que corre essa possibilidade de fechamento da Rádio Inconfidência já aconteceu isso em governos anteriores e diante das colocações técnicas da ampla pesquisa que a Alessandra fez diante da relevância da Rádio para a cultura de Minas e também do Brasil colocado pela Madalena pela Florence pelos deputados e também pelos funcionários da Rádio eu gostaria de perguntar diretamente aos deputados qual que é a possibilidade de partir para uma para uma solução solução definitiva também lembrando da informação da Florence de que os recursos do governo só do executivo aplicados em publicidade foi 140 milhões de reais só em 2018 que através de uma maneira jurídica não sei se um projeto de lei um decreto como que seria isso se estudasse a possibilidade de que um percentual dos recursos de publicidade do executivo do legislativo e do judiciário fossem destinados à manutenção da rádio pública do estado de Minas Gerais não só da rádio da empresa mineira de comunicação rádio AM FM e Rede Minas que isso esteja previsto juridicamente para que a gente não tenha que voltar aqui de 4 em 4 anos para retomar esse mesmo discurso obrigado eu que agradeço Valesca e nós vamos dar resposta para você daqui a pouquinho vamos fechar essa participação do público nas considerações finais tanto eu como o deputado Marquinhos nós podemos ter algum comentário breve com relação a essa indagação sua que eu acho extremamente pertinente professor Danilo Dias por gentileza após o Danilo Eric músico compositor já por gentileza e no final Fábio Rodrigues boa noite sou professor Danilo concursado ex-professor ensino religioso possuo teologia estudei 5 anos teologia e eu peço a Deus para eu ser breve e falar coisas boas é companheira ali irmã do Múcio Bolivar eu perdi minha irmã tem um mês e está aqui no diário oficial licença o luto e aí eu perdi tive licença passou mais um pouquinho eles mandaram embora estava estádio probatório e mandaram embora eu ainda consigo designação alguma coisa mas eu queria eu não sei acho que eu não vou conseguir esse emprego de volta mas eu vou falar uma coisa com a senhora é Deus é potente ô Tina Deus é grande por quê? quando eu dormia para dar aula para os meus alunos eu dava aula em fevereiro ainda dava aula em fevereiro eu assistia o clube da saudade do Parreira para eu dormir para eu ter uma bom sono e dar aula para os meus alunos né e quando eu acordava no metrô era o Múcio Bolivar com o pessoal porque eu tinha que ter esse conhecimento para eu passar para os meus alunos que eu cantava lá nas aulas e acabou mas assim eu vou falar uma coisa tudo acaba mas Deus ele continua ele continua eu estou aqui Nelson Rodrigues fala falava eu vou contestar Nelson Rodrigues mineiro é só solidário ao câncer eu não eu sou solidário a MGS a em confidência a o pessoal que está aí fora aí dos vigilantes eu sou solidário ao IPCENG eu sou solidário a tudo e para finalizar gente é eu sou eu sou colecionador de disco de vinil e disco de vinil ele chia ele rabisca e hoje eu estou tentando comprar um disco de vinil 200 reais do Beatles eu vou falar para o diretor aí da Confidência deixa chiar deixa chiar quem gosta da cultura ouve chiando tá bom deixa chiar muito obrigado Danilo com a palavra agradeço o professor Danilo Eric e logo após o Eric Fábio Rodrigues Eric por favor dois minutos por gentileza primeiramente quero desejar uma boa noite a todos boa noite e parabenizar sabe me emocionaram algumas falas de vocês aqui funcionários da Confidência porque a história dessa rádio parece me soa como uma história de amor justamente pela atitude de vocês todos vocês que trabalham duramente trabalham recebendo menos em relação a questão de mercado sabe eu vi muita gente falando de histórias pessoais e realmente assim cada um vai viver uma história pessoal mas a história da Confidência ela é coletiva ela chega para o cidadão da periferia para o cidadão que está no norte e no sul de Minas isso é imensamente importante o Estado tem uma máquina na mão para produzir para gerar benefícios para todas as pessoas e não tem usado disso eu acho que assim é falta de inteligência do Estado não aproveitar esse instrumento maravilhoso que tem na mão que é a Confidência sabe eu eu posso falar assim que a Confidência muda a minha vida de uma maneira muito especial em 2007 porque eu estava começando a música tocando em barzinho não compunha não escrevia tanto e tal aquela coisa aí eu chego um dia Márcio meu professor Márcio Rony mostro para ele algumas coisas que eu escrevo e de repente ele me traz um CD um show que eu fiz em 2007 mesmo ele fala assim poxa toma aqui eu chego em casa um anúncio da Inconfidência aquilo construiu sabe me emociona e agradeço a todos vocês assim gente fiquem em Confidência vamos juntos nessa guerra aí porque merecemos muito obrigado Eric Fábio Rodrigues por gentileza iminente deputado estadual Bosco na pessoa de quem eu cumprimento todos os membros dessa mesa e faço uma saudação a família Inconfidência aqui presente bom eu sou jornalista radialista nove anos repórter da Rádio Inconfidência rádio gente ele é um hábito eu durmo com rádio ligado acordo com rádio ligado no carro antes de dar partida do motor gente liga o rádio então rádio é hábito assim como nós temos o hábito parreira de tomar água assim como a gente tem quem gosta eu não gosto de café quem gosta de café toma café rádio é hábito e em Belo Horizonte já mataram o nosso hábito de ouvir as seguintes rádios Guarani AM Guarani FM e a Onda Rural onde eu comecei em 1983 mataram também a Rádio Mineira Rádio Capital onde eu também trabalhei Rádio Globo Rádio Metropolitana Rádio Atalaia todo mundo ouvia Rádio Atalaia Rádio Cultura e agora querem matar Rádio Inconfidência também todo mundo falou bem mas o que essa menina Isabela eu já tive uma nora com esse nome tenho orgulho desse nome o que você falou e se eu tivesse foguete aqui eu soltava de alegria foi forte o que você falou como jornalista eu cobri pela Rádio Inconfidência os seguintes fatos sequestro do coronel PM Edgar Soares em 1990 a ação do esquadrão do tourniquete que eliminava marginais em 1991 o soterramento na Vila Barraginha em 1992 com 37 mortos o sequestro e assassinato da menina Miriam Brandão no bairro Dona Clara em 1992 e ainda a queda do ônibus da linha 1505 dentro do Rio Arrudas na rua Tupinandás com Andradas em 1999 que matou nove pessoas e feriu 52 encerrando nomes saudosos que já atuaram na Rádio Inconfidência se eu tiver errado você me corrija aqui Parreiras Jair Anatório Lima que deve estar virando no caixão de raiva de ver essa palhaçada toda deve estar virando no caixão de raiva Anete Araújo o pouco de jornalismo que eu sei hoje eu aprendi muito com ele Rachid Voner não é Regina? Zé Penido que é pai do Vladimir que ainda trabalha na rádio custódio de Oliveira e Glória Lopes que fizeram um grande sucesso na Rádio Inconfidência Décio Silveira Vili Baldo Alves uma pessoa que assim eu amei de paixão que ela era muito humilde Luzia Maria da Conceição Alves a Luzia Alves Mauro Lúcio Mauro Gonçalves o mais conhecido como Trapalhão Zacarias Valdomiro Lobo Jader de Oliveira o Edmundo Rapadura Regina que foi nosso operador tanto na capital como também na Inconfidência está ali o Vaguinho eu estava esperando aqui aquele primeiro travesti do Rádio AM que é o Paulo Santana mas ele não veio a Lelete não fala que eu falei isso não estou encerrando Bosco e ainda eu registro Nelson Tibal Alaíra Almeida Dênio Moreira e tantos outros agora uma coisa deputado Bosco deputado Marquinhos e demais não, eu vou chegar lá a Bíblia diz que o fim é melhor do que o começo eu vou chegar lá espera aí gente os funcionários que ainda estão eu trabalhei nessa casa nove anos eu vi esse negócio de demissão viu Maguinha eu mesmo fui demitido porque eu não concordei com o ex-diretor sabe o cara desculpa eu falei isso aqui da outra vez eu vou falar de novo o cara era bailarino Bosco não entendia pinóia nenhuma de rádio ainda queria argumentar comigo você está entendendo eu acho o seguinte o Marcelo Marti é secretário de cultura mas antes disso ele entende de televisão ele entende de jornalismo ele pode conversar comigo agora bailarino eu não vou discutir arte com o Miguel Rezende o Miguel Rezende é arte ele é jornalista mas ele é arte eu não vou discutir arte com ele então cada coisa no seu lugar diretor de rádio ele tem que ser ou jornalista ou publicitário ou radialista alguém do meio então eu tive esse problema e quem é funcionário hoje gente vamos eleger uma comissão logo sentar com essa Beatriz com esse Bosco com esse Marquinhos e botar o negócio para arrebentar tem que capinar o transmissor vamos capinar tem que murar vamos murar tem que pôr cachorro tem que pôr serpente tem que pôr o capeta lá para tomar conta vão mas vamos nos mobilizar não vamos deixar só essa audiência aqui não isso aqui não pode morrer aqui senhoras e senhores isso aqui não pode acabar aqui não vamos nos mobilizar por gentileza eu estou encerrando e para finalizar eu encerro as minhas palavras diante de uma emoção muito grande eu quero fazer menção a um nome que marcou a minha infância você está aqui Tina o programa dele que eu ouvia era justamente deputado Bosco aquele que acorda a gente para ir para a escola tipo o Zebetio em São Paulo eu estou falando de Del Mário é o espetáculo e eu termino com esse verso toca bandinha toca vai tocando sem parar vai dizer para essa saudade e bater em outro lugar porque você tocando bandinha faz a gente te recordar do coreto da pracinha do meu querido arraiá toca bandinha toca vai tocando sem parar fica em confidência graças a Deus muito obrigado Fábio Rodrigues jornalista ex-reporter dá-lhe em confidência muito obrigado Fábio e agora peço a compreensão porque a gente gostaria de ouvir tantos outros e outras mas vai ficar para uma próxima oportunidade e se Deus quiser essa próxima oportunidade haverá de acontecer eu quero nesse momento passar a palavra para as considerações finais ao deputado Marquinhos Lemos autor da proposição que deu origem a esta audiência pública agradeço ao presidente Bosco e quero dizer que acho que o objetivo da nossa audiência era esse a gente sabe e aí caro jornalista nós sabemos que aqui é um primeiro passo daqui com certeza a gente não esperava que ia sair nenhuma decisão sabe mas a gente esperava e deu e esse foi o nosso objetivo eu acho que foi alcançado que é de chamar a atenção mais uma vez da importância como eu falei no início da parte cultural histórica e aqui foi demonstrado isso do papel que a rádio tem para nós mineiros e isso aqui foi muito claro as histórias que foram contadas tudo isso por mais saudosíssimo que seja por mais que a gente tenha que estar sempre referindo ao passado para falar da rádio mas também foi complementado aqui com o novo com a renovação já que nós estamos falando tanto do novo foi aqui a nossa companheira jornalista a nossa companheira narradora e que deu aqui a demonstração de que a rádio em confidência não só está olhando para o passado a rádio em confidência tem o pé no passado mas também tem a visão do futuro e tem condições e competência para isso já demonstrou aqui então eu acho que a nossa audiência aqui ela alcançou esse objetivo e quero falar aqui para a nossa companheira que falou da questão da distribuição dos recursos da publicidade eu vou estar encaminhando a nossa assessoria lá do meu mandato e também aqui da casa e vamos estar estudando vendo a possibilidade de apresentar uma proposta um projeto para que possa vincular a distribuição dos recursos para publicidade que tenha uma vinculação direta com os nossos meios de comunicação públicos como já foi falado aqui não só da rádio mas também da TV eu acho que é importante isso porque se nós que lembramos tanto de todas essas rádios que já foram citadas aqui que já se foram e rádios importantes que tinham um papel muito importante nas nossas vidas na nossa história é bom a gente saber que a rádio em confidência não pode ir por o mesmo caminho e o caminho para se manter uma rádio pública é com dinheiro público é com recursos públicos e com determinação política e como foi falado nós não podemos ficar de quatro em quatro anos discutindo o destino da nossa rádio porque agora é a rádio depois vai ser a TV e assim por diante e nós sabemos que como foi falado não é só a questão do terreno como o deputado Selim colocou não é só isso às vezes o olho não está visando só de pegar o terreno da rádio lá onde está que tem tanto valor mas a gente sabe do espaço da comunicação que hoje é ocupado pela rádio e que outros meios querem esse espaço e com certeza terminando a rádio em confidência outros ocuparão esse espaço e nós não podemos deixar que Minas fique sem a rádio pública nós já temos uma deficiência muito grande de televisão acho que o estado um dos poucos estados que não tem televisão hoje no satélite a gente que é lá do interior que usa mais antena parabólica você procura na antena parabólica uma tv de Minas Gerais e não acha você tem que ficar assistindo tv de todos os estados menos de Minas então agora já querem tirar até a rádio de confidência então fica aqui o meu agradecimento a participação de todos esperamos que possamos em breve ter boas notícias e que essas notícias sejam a nossa confirmação do nosso desejo que é de manter a nossa rádio em confidência muito obrigado muito obrigado bom pessoal e assim nós vamos chegando ao final desta audiência eu como presidente da comissão de cultura eu quero mais uma vez cumprimentar o deputado autor o Marquinhos Lemos por esta iniciativa de ter apresentado essa comissão esse requerimento que nos propiciou deputado uma oportunidade de fazer uma viagem um pouco de viagem com relação a história a verdadeira história e importância da nossa rádio em confidência para todos nós mineiros e mineiras a história da rádio em confidência confunde-se com a história de Minas Gerais e a história de Minas Gerais com a rádio em confidência esta é pura verdade e já que estamos aqui numa comissão de cultura nós sabemos do valor cultural e material principalmente material que a rádio em confidência tem para a cultura de Minas Gerais então os senhores podem ter a certeza absoluta de que esta audiência não ficará tão somente nesta reunião aqui desta noite não só na fala daqueles que tiveram a oportunidade de usar esse microfone mas acima de tudo será levado em consideração o valor a expressão e o sentimento de todos os mineiros que tem um reconhecimento imenso e histórico por esta rádio valesca que fez uma colocação aqui e o deputado marquinho já te respondeu nós vamos acionar nossa consultoria da casa para que possa fazer um estudo aprofundado a priori pela constituição da república não pode haver vinculação de recurso público em determinados projetos em determinados segmentos então por isso nós não podemos dar aqui uma resposta imediatista e criar uma expectativa sobre nós mesmos sem que a gente possa consultar a constituição e fazer uma avaliação quanto a isso se houver se houver mecanismo se houver meios legais para isso você pode ter certeza absoluta que nós vamos trabalhar para isso e quero aqui e quero aqui e quero aqui não só na condição não só na condição de deputado estadual por Minas Gerais mas sobretudo na condição de cidadão mineiro nós temos um governador que está iniciando um trabalho agora que assumiu um estado com uma dívida astronômica não só em virtude do governo passado mas de uma história política de vários mandatos de vários governos em Minas Gerais um governador que tem um orçamento para esse exercício 2019 com uma receita estimada de 100 bilhões mas com a dívida estimada de 111 bilhões ou seja o estado tem uma dívida de 100 bilhões para 2019 uma receita de 100 bilhões e uma dívida estimada de 111 bilhões equacionar tudo isso não será uma matéria fácil para um governo do estado da dimensão do nosso mas temos certeza absoluta que não será fazendo a migração da rádio em confidência AM para FM que vai se resolver a questão nós sabemos temos ciência disso e eu tenho certeza que o governador também tem essa ciência então eu quero aqui deputado nos colocar deputado Marquinho Lemos e família rádio em confidência nos colocarmos à disposição através da comissão de cultura para que junto com os demais deputados que já empunharam essa bandeira buscar uma solução para manutenção e permanência da nossa rádio em confidência através do diálogo da criatividade quero colocar esta comissão fazendo parte desta comissão presidente que irá trabalhar junto com a secretaria de estado de cultura para tentar vislumbrar e buscar um caminho alternativo que nós possamos solidificar essa questão da rádio em confidência e a participação dessa família da em confidência ela é extremamente importante e a Valesca já deu uma sugestão então que cada um dos senhores ao voltar para suas casas ao irem para o trabalho amanhã vamos pensar conjuntamente qual que é outra fonte que de repente não foi vislumbrada até agora pelo dirigente da rádio em confidência que poderá ser buscada para a gente estar além da experiência além da vivência porque as rádios privadas elas fazem merchandagem elas fazem propaganda elas fazem mídia elas conquistam o mercado para que as empresas para que as instituições possam investir nessas rádios vamos fazer da em confidência também isso vamos vender o nosso peixe através de criatividade então eu falo assim não é a solução mas propostas nós precisamos de apresentar essa comissão é importante que essa comissão ao sentar com o secretário de estado e até mesmo com o governador Zema não chegue só e tão somente com tudo aquilo que nós falamos aqui vamos chegar com um pouco mais além enquanto todos falavam aqui eu estou pensando estou pensando em um segmento na FIENG estou pensando na Codemica estou pensando em que não há série de instituições que tem recursos e mais recursos semi copasa eu estou aqui pensando enquanto isso em vários segmentos que tem recursos destinados para a mídia e que tem que ser investido em mídia então a gente está pensando nisso aqui então vamos pensar conjuntamente para que dentro das propostas a serem apresentadas ao governo do estado nós possamos chegar olha não só queremos a permanência da rádio em confidência mas nós temos aqui soluções também para apresentar e para apontar novos caminhos está certo nos ajude a pensar nisso esta comissão estará também participando desta comissão para a gente buscar e construir esse caminho muito obrigado uma boa noite a todos e não havendo mais para essa sessão declaro encerrada essa sessão e agradeço a todos os convidados todos os parlamentares muito obrigado uma boa noite